Está gravando. Lucas, quando quiseres começar a ler aí do resumo, é só dizer. Vamos lá ao resumo, não é? Estávamos em 270D, não é isso? No momento da investigação, Sócrates explica que para determinar as características de um objeto primeiro cumpre saber se o objeto que desejamos conhecer é simples ou multiforme. Depois, consoante com essa natureza do objeto, se o objeto for simples, é preciso conhecer as suas propriedades qual a sua natureza essencial, que relações tem com os outros objetos, através de quais pode ser influenciado ou quais pode influenciar. E se a natureza do objeto for multiforme, é preciso enumerar a sua pluralidade de formas depois examinar cada uma delas ao modo do objeto simples e depois determinar, então, qual dessas partes é capaz de produzir uma ação e qual a influência dessa ação. Sócrates adverte, no entanto, que quem não seguir este método procederá como um cego. Já, quem analise um objeto de acordo com a arte acabará tornando visível na sua realidade, com toda exatidão, a natureza dos objetos aos quais o discurso se aplica. Acrescenta a Sócrates por fim que tal objeto é, com certeza, a alma. Sócrates exemplifica Quem queira ensinar a arte retórica com honestidade, tem primeiro de descrever a alma com toda exatidão. Através desse procedimento, tentará demonstrar se a alma é, por natureza, uma coisa simples ou se a semelhança do corpo é uma coisa multiforme. Apurada a natureza da alma, o segundo ponto é determinar qual a ação que, por meio da sua natureza, a alma é capaz de produzir e qual a influência que pode receber outros objetos. Por fim, em terceiro lugar, depois de distinguir os vários gêneros de discursos e de almas e suas respectivas afecções, se individualizará as causas, acomodando gênero com gênero. Isto para mostrar a razão que leva determinado discurso a persuadir esta ou aquela alma e de deixar uma terceira de todo indiferente. Olha, eu interrompi isso só para fazer um comentário curto e aproveitar que o Cédric está aí. Cédric, eu tinha botado até no bate-papo para se partir contigo. Isto não parece que ele está a dar, aparece o Sócrates, a delinear o que depois o Aristóteles faz na retórica? Diz exatamente como é que a gente vai analisar esse objeto da retórica. E depois que a gente analisar, a gente descreve como o Aristóteles vai fazer. Mas tu está falando da alma ou da retórica propriamente? Porque isso da alma esquece, ele aqui está a dizer o objeto, o objeto da retórica. Isto, é a retórica. Pensando, a gente vai agora perceber qual é a arte da retórica. Então, se é para estudar a arte da retórica, a gente tem que estudá-la assim. Sim, sim. Ele está falando sendo o primeiro método. Só que eu acho que ele está falando do método mais em geral. O método é o jeito para estudar qualquer coisa. Por isso que disse que ele lembrou mais o método de Descartes. Aquela diferença que ele fala sobre o simples e o complexo. E que se você quer estudar um objeto que seja complexo, você tem que reduzi-lo primeiro aos elementos simples. E depois ir remontando. Cédric, não tira nada do que tu disseste. É legal porque tem isso do método, mas eu dizia assim. Talvez isso seja outra pista. Eu, quando li isto, eu fiquei assim a pensar naquela teoria dos quatro discursos. Que eu... E era mais... Eu pensei assim. Não faria sentido ver isto à luz do que o Aristóteles veio a fazer. Como se o Aristóteles estivesse inspirado nisto. Ah, massa. Se é para fazer assim, eu vou fazer. E faço assim e depois dá o resultado que a gente depois vê. Sim. Hum, massa. Isso se assemelha com alguma coisa que o Aristóteles virá fazer posteriormente? Esse método de divisão, etc. A retórica, o livro da retórica. Porque ele aqui vai ter que descrever como é que se persuada, quem é que é persuadido, porque tem este tipo, cada pessoa tem um tipo e cada pessoa, por ter um certo tipo, é persuadida de um certo tipo. O bom reator conhece tudo isso. Sabe aplicar a pessoa a pessoa a uma pessoa de um determinado tipo a retórica que se aplica a ela persuadindo então a pessoa através dessa retórica. Fez sentido assim? Pronto. Massa. Então, pronto. Passo a palavra a ti. Câmbio. Sócrates reitera que não pode haver outro método de demonstração ou de explicação, seja do que for, quer por meio da palavra, quer da escrita. Nota, Sócrates, que os que atualmente escrevem artes oratórias são homens astutos pois conhecem muito bem a alma embora a procurem ocultar num jogo de escondidas. Sob esta luz não é possível acreditar que saibam escrever com arte. Lembra, Sócrates, que a função essencial de todo o discurso é conduzir as almas. Assim, quem quiser ser orador terá necessariamente de conhecer quantas espécies há de almas. Especificamente, as almas podem ser deste ou daquele jeito com estas ou aquelas qualidades, havendo por isso pessoas com aptidões diferentes. Pronto, este era o exemplo que eu mencionei há pouco, Cedric. Eu falei à frente, é isto. É, exatamente. Tem que ter um livro dois inteiro da retórica que é a maior parte e é só sobre as emoções. E ele fala também justamente como se a sua plateia é velha, você tem que falar mais sobre o passado, as memórias, se a plateia é jovem, você tem que falar mais sobre o futuro e as esperanças. Porque o jovem tem muito a esperar e pouco a se lembrar da vida e o velho ao contrário. Então, sim, tem esse aspecto de que tem que se adaptar ao tipo de personalidade da plateia. Mas isso é uma das partes da retórica, não se reduz a isso. Massa. Então, vou passar aqui. Valeu, Cedric. Sócrates continua observando que, uma vez apuradas todas essas distinções, cumpre discriminar as referentes modalidades de discurso, cada um constituído de seu jeito. Diante disso, se anteverá a possibilidade de certos homens se deixarem convencer num determinado sentido, enquanto outros resistem a esses mesmos processos de persuasão. depois de apurar tudo isso, o orador deve discernir com rapidez na vida prática o momento para utilizar uma ou outra forma de discurso para dele tirar o melhor partido. Toma a voz para, Cedric, engajar, já que posso fazer. Foi aqui mesmo que comecei a pensar na teoria dos diferentes discursos. Eu, hum, realmente, faz sentido. De memória, sim, Aristóteles define a retórica como encontrar justamente, não é persuadir as pessoas. A arte da retórica não é responsável por persuadir as pessoas, mas por encontrar os discursos que vão persuadir as pessoas e ajudar a prepará-la. Ou seja, o conhecimento técnico, entre aspas, científico da retórica não, por si próprio, convence ninguém, mas ajuda você a reconhecer quais são as ferramentas adequadas para. Só que, é claro, você precisa executar, né? E aí, isso é feito pela prática da retórica, não pela, entre aspas, ciência da retórica. Olha, valeu, Cedric. Quem levantou a mão? Igor, bora. Boa noite. Alô, tem som? Tem som? Tem som? Mas o que está assistindo com o som de caixa longe? Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo isso. O som assim, não é o som bonito do teu... Alô, alô. Ainda? Tá na mesma. Agora deixou ter som. É, parece que você está longe do microfone, provavelmente. De repente, tem o microfone do notebook. É, estás ainda com o som do computador. Microfone do computador. É, eu consigo compreender. Dá, dá para ouvir. Alô, alô, alô. Tu consegues escutar-nos? Alô, agora? Não, está igual. Escutamos. Mas dá para escutar, pode falar. Vai, vai ficar com essa voz, pronto. Mas aí... Vê que fica depois na gravação, não é? Pronto. Não, não me preocupes, vai. Cambio. Tem aquela nossa história, né? Da gente sempre repetir, da gente sempre ouvir, tá tudo em Platão, né? É... Tenho certos problemas com isso, mas, de certa forma, é... É pertinente dizer que tá tudo em Platão é meio que dizer que as coisas continuam as mesmas. Ou que... É... O objeto do qual... Do conhecimento, ele... Ele é um só, através da história, através dos pensamentos. O Cedric juntou com... Com Descartes, né? E aí... É... Eu... Eu fico pensando quando eu tava falando isso na... Na pedagogia contemporânea, né? Na pedagogia moderna de... É... Do ensinamento focado no aluno. Né? De pensar que... É... O... O discurso do professor, ele deve levar em consideração a existência do aluno, né? Isso... Isso é mais ou menos o que se considera hoje com... Com pedagogia. Agora, eu queria fazer uma pergunta a Cedric. Eu não consigo entender o que ele quer dizer como diferença da retórica enquanto ciência e enquanto técnica. Tu... Tu pode falar mais um pouco sobre isso que, pra mim, não tá fazendo muito sentido, Cedric. Claro, sem problema. É porque, pra Aristóteles, as ciências, elas explicam o porquê das coisas, né? Então, assim, a análise da retórica enquanto um conjunto teoretico, científico, vai simplesmente explicar o porquê de pessoas se persuadirem por X e não por Y. Né? E, então, assim, não é um conhecimento que faz alguma coisa. Né? Então, o estudo da retórica, ele mostra os caminhos para persuadir. Mas aí, pra você ser um bom retórico, não basta conhecer os caminhos, você tem que saber trilhá-los, né? É como se fosse a diferença entre um cartógrafo e um guia de turismo. Entende? O cartógrafo vai saber mapear todinho, lá, bem bonitinho. Mas talvez ele não saiba trilhar a trilha. Ele talvez não tenha fôlego pra fazer isso, ele não tenha, talvez, pernas musculadas pra fazer isso, talvez ele não saiba ser simpático com outras pessoas pra mostrar os marcos geográficos, geológicos, enfim. Então, seria mais ou menos essa diferença da ciência, da retórica e do orador. E lembrando que a Aristóteles fala também dessa diferença entre técnica lá no comecinho da metafísica, né? que toda ciência também só conhece o geral, enquanto as técnicas elas aplicam o particular. Então, pode ocorrer de uma pessoa que tem o domínio técnico de, como é que se diz, fazer melhor de quem que só tem conhecimento da teoria. Seria mais ou menos o velho exemplo do engenheiro recém-formado e o mestre de obra com 30 anos de experiência, né? Talvez o mestre de obra seja melhor em fazer a casa pra você do que o engenheiro que acabou de sair da faculdade. Por quê? Porque aquela casa específica daquele modelo que ele já fez 500 vezes ele sabe fazer. Não sabe por que funciona, não sabe generalizar pra outras casas, não sabe aplicar o princípio em fazer variações, mas aquela que ele já fez 500 vezes ele sabe. Então, talvez ele tenha mais sucesso na empreitada do que o outro que só conhece a teoria. Hoje em dia, a gente faz essa diferença começa com know-how e know-toe, né? Know-toe seria um certo tipo de conhecimento ou know-that, perdão. O know-that seria um conhecimento que a gente chama hoje de teórico, né? E o know-how um certo conhecimento que a gente chama de prático, né? A exemplo, o exemplo do Cedric, do engenheiro e do pedreiro. Mas, eu tenho dificuldade em aceitar que essa diferença ela está presente em Platão. Aqui. Eu sinto que para Platão a arte ou o conhecer ele se dá principalmente através do know-that, né? mas como consequência do mas ele tem como consequência o know-how. Ou seja, você só conhece realmente se você tem o conhecimento das causas primárias e você domina justamente se você tem o conhecimento das causas primárias você domina aquele a fazer, né? Aquela arte, aquele ofício. acho que quando se fala de bom retor, né? O bom orador é aquele que tanto sabe que discurso usar para cada situação quanto usa sabe porque saber que discurso usar não é dizer sobre que discurso usar saca? Não é dizer sobre olha vai chegar um coach aqui no vai fazer uma palestra sobre como falar aí o coach vai dizer olha galera para falar para falar para um público desconhecido vocês vão ter que usar um vocabulário um um léxico um vocabulário muito muito básico digamos assim um exemplo qualquer e se ele não usar se ele não usar se ele está falando sobre para esse grupo desconhecido e ele não usa esse linguagé esse vocabulário muito básico muito muito genérico ele não ele não sabe realmente de que é do da teoria entre aspas que ele está que ele está expondo ali entende ele só está usando ou de uma opinião ou está aparentando saber né quando ele não sabe de verdade e aí está a diferença né entre é entre saber e parecer saber que que aparece por exemplo no no gorge referente à retórica ponto é eu eu acho que Sócrates é mais intelectualista nesse sentido de que aprendeu em nível teórico você aplica automaticamente nos casos particulares pela alegoria da caverna parece que isso não é tão imediato assim para Platão porque lembra que depois de sair da caverna e ficar encantado com a luminosidade da verdade o filósofo depois de entrar na escuridão da caverna de volta ele também tem a vista dele atrapalhada pela escuridão de volta da mesma maneira que ao sair da escuridão para a claridade ele precisa de um tempo para se acostumar e de um tempo para se acostumar com a luminosidade a luminosidade estraga a vista dele e a pupila precisa se adaptar no retorno também então parece que ele não consegue ir de imediato pelo menos fazer essa aplicação exata da teoria na vida comum na vida prática e tanto que o tempo de estudos da vida da vida comum na república é 15 anos que é o mesmo tempo de estudo da ou melhor até mais do que o tempo de estudo fora da caverna que seria 10 anos ou melhor na verdade ao mesmo tempo porque são 10 anos das ciências e 5 anos da dialética então são 15 anos também para ele se adaptar no nível de ter proficiência adequada de aplicar esses conhecimentos gerais às sombras mas eu não vejo como desculpe alô ficou mudo para vocês ficou sim caiu quero lamentar que coisa feia alô não mas é porque eu perdi o bate-papo todo eu estou a usar como bloco notas direto puta que pariu mas calma gravou né está gravado né é felizmente mas pera pera não não está gravado as duas telas já é verdade eu não tenho que transcrever nada mas se quiser tirar lá vou ter que escrever e já estava né fico com pena lamento tudo boa alô 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 eu estava inscrito para falar não estava o que aconteceu foi o seguinte pessoal eu fiquei mudo de uma hora para outra eu estou com meu som está melhor agora não está bem melhor para mim não para mim está está mais alto mas não está mais não está mais bonito está mais alto pessoal é o seguinte que aconteceu eu fiquei mudo de uma hora para outra e aí eu saí do Meet para reiniciar para desbugar isso aqui sendo que quando eu saí do Meet eu tinha sido o primeiro a entrar aí ele fechou para todo mundo eita olha não é culpa tua eu vi-te com o M acontece normal foi fácil eu vi-te com o M e não me lembrei de dizer mas é verdade agora quem fica como moderador tem o poder de desligar toda a sala pronto foi sem querer mesmo não te recrimines acontece não há problema porque quando você aperta no botão de desligar aqui e você é um moderador aparece uma opção a mais dizendo assim and for all e aí foi isso que eu cliquei sem querer eu não li na verdade eu só eu estou de boa porque agora sei sabes qual olha vou-te dizer partilhar convosco já está a ficar gravado o que eu lamentava mais é que tivesse sido o servidor porque aí eu ficava agora sabendo que foi assim a causa o servidor continua a dar estabilidade e tudo está bem então massa não há problema nenhum está bom tranquilo olha eu escrevi-me para falar não sei se alguém precisava de continuar alguma coisa eu estava eu estava retrucando o Cedric na verdade é por isso que eu fiquei mudo posso posso só então termina vá termina e eu continuo inscrito depois de ir vai vai vai-te embora tá vamos vamos só tentar retomar aqui o o o Cedric falou para mim eu falei não veja em Platão tem uma é uma ligação muito próxima entre no how e no death e aí o Cedric falou vê se foi isso Cedric o Cedric falou não tão próxima porque existe pelo menos uma diferença cronológica ou de causa entre esses dois tipos de conhecimento não foi Cedric então e aí eu ia o ponto o ponto que eu quis dizer é que só porque ele aprendeu a parte teoretica fora da caverna ele não consegue aplicar dentro da caverna então é mas eu não mas eu não disputo eu não disputo que eu não disputo que o no death né essa parte teoretica que você está chamando que o no death ele é ele não é imediato porque se eu posso eu posso você pode até dizer que ele sabe a parte teoretica antes da parte prática e aí eu vou dizer não ele não sabe realmente a parte teoretica até fazer saber a parte prática entende e aí que esse conhecimento ele não seja imediato que ele não seja o que ele não se 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 manifeste de uma forma brusca isso pra mim não é não é um problema muito grande entende ele pode ter um primeiro acesso uma primeira exposição àquele tipo de conhecimento mas a alma dele só vai realmente absorver aquilo com o tempo e tudo mais eu acho que isso não é um problema muito grande câmbio é mas pra Platão eu acho que que não é assim não acho que é assim já é conhecimento entendeu desculpa 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 não 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 é de boa ainda bem porque tu chegas e com esse ponto eu pegava por aí estás a ver Platão diz calma 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 pra Platão qual Platão eu estou de boa contigo acho que não has me entender eu me inscrevi para vos mostrar dar um exemplo concreto uma coisa que vocês podiam gostar de saber eu não vou ter muitas oportunidades de compartilhar isto deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela vocês estão aí a ver na tela não não estou a ver na tela ah pois claro eu tinha partilhado na sala anterior de boa entendi pronto valeu Igor pelo retorno estão a ver agora aí na tela sim sim agora sim pronto na caverna Cédric olha como é que ela está descrita na caverna eu em inglês mas introduzo rápido para vocês quando a gente pega na caverna não é do Platão a gente vê que aquilo dá dá para botar num teatro tomem como exemplo do fortíssimo senso dramático de Platão numa caverna olhando para a alegoria mais famosa de Platão de uma lente puramente teatral rapidamente se torna aparente como toda a coisa está a ser concebida dramaticamente primeiro temos uma caverna está escura ela tem uma grande entrada tão larga quanto a própria caverna a largura da entrada corresponde o fato da largura da entrada corresponder exatamente à caverna pode talvez indicar que a entrada tem de ser tão larga quanto o próprio palco porque isto desta maneira permite que toda a cena dentro da caverna esteja dentro daquilo que a audiência pode ver e então depois temos os próprios prisioneiros e esta é a parte que eu queria destacar nós temos os prisioneiros que estão presos ao seu lugar e eles podem apenas olhar para um lugar para o lugar mais escuro que para o lugar onde fica que está contra um grande fogo a arder bem por cima e por trás deles este fogo talvez corresponda ao equivalente de um holofote ou o pôr do sol usado como luz de palco isto parece-me tudo é desta teoria não olhem aí isto tirado de uma referência é verdade é verdade que a luz teatral pelo sol nunca foi estudada nunca foi estudada talvez porque é raramente usada nas performances modernas contudo um teatro no paper eu dou exemplos inúmeros exemplos de que eles têm essa orientação majoritariamente um teatro virado a sul em Atenas estaria no high noon mesmo a meio-dia ou no equinóxio ter uma luz que lhe dava exatamente a 52 graus de ângulo não muito longe dos 45 vistos como os padrões da luz teatral hoje mas vindo de trás ao invés da frente então o cara quando está a sair da caverna está de fato a ser cegado pelo sol cambia acho que era interessante partilhar não é do que passou pela cabeça imagino não é que podia sim as orientações dos templos da antiguidade tem a ver com orientações geográficas etc teatros eu nunca tinha feito talvez ele tivesse alguma coisa em mente mesmo a hipótese seria essa na concepção da alegoria e tivesse talvez isso no plano de fundo a ciência dele é e a gente está vendo até a gente está vendo mesmo não é como se eu estivesse só imaginando o lado da conversa que estava antes eu quero destacar essa distinção não é tipo o know-how e o saber teoretico eu peguei bem pelo menos isso porque assim bota de novo a discussão no lugar está bem assim o Jorge tinha alguma correção a fazer sobre o que eu falei ele pode falar alguma coisa pronto ele realmente botou um comentário bem lembrado Igor olha o Jorge bora aí foi só um comentário a respeito do que Igor disse o saber que e o saber como são completamente diferentes não é mais teorético do que o outro eu sei que eu falei outra vez eu sei que a bandeira brasileira é verde e amarela e eu sei porque eu sei como isso aconteceu eu sei que o motor funciona de um automóvel mas eu sei como ele funciona aí eu posso saber como ele funciona de uma maneira teoretica saber que uma peça tem uma outra e saber que tem pressões e vapores e um técnico que aprendeu que aprendeu na marra aprendeu na prática sabe de outra maneira só que às vezes essa maneira que ele sabe ela é pior porque às vezes ele faz algo que que se faz naturalmente sem ter uma crítica sobre o conhecimento do que ele faz entende assim o como e o que não é a diferença teoretica eu acho que é muito mais agora assim um técnico que aprende não sei se você já estiveram na escola técnica já estive você aprende as coisas de uma maneira prática como segurar um alicate por exemplo mas aquela maneira de segurar o alicate tem uma tem um conhecimento ali alguém desenvolveu tem uma maneira como você escapar um fio isso você aprende na escola técnica só que tem esse conhecimento e tem um conhecimento acima né que você sabe que uma luz que a luz funciona e aí um aluno levantou a mão mas professor como é que é essa luz não sei o que o cara queria a explicação mais acima da técnica e o professor disse então você faz você está na universidade pergunte o seu professor de física entende que tem diversos níveis mas que diversos níveis teoreticos sabe e o técnico ele só vai aprender de verdade quando ele começar a utilizar aqueles conhecimentos que ele que ele aprendeu que que tem um certo aprofundamento mas não ao nível da física nem ao nível da engenharia entendo o que eu quero dizer tem diversos níveis de aprendizado e que você claro tem uma prática que você sabe que funciona do jeito não funciona do outro então acho que esse that you how não é exatamente a diferença teórica que eu tenho impressão não tá tudo bem desculpa Jorge eu eu putrefei né esses dois esses dois conceitos pra poder fazer uma diferença transformar uma diferença que não cabia é ver o galera vocês lembram hoje em dia não né hoje em dia mudou bem as coisas mas assim quem acho que deve ter alguém mais que eu assim quem tem mais de 25 anos aqui já com certeza já viveu uma época onde a os carros carros eram mais comuns né mais gente tinha carro b mais gente tinha carro velho assim até os anos 90 até os anos 2000 na verdade o começo do ano 2000 é carros velhos eram mais comuns na no Brasil vocês lembram dessa dessa época né eu não tô não tô inventando história e tinha um carro velho que tinha um carro velho que tinha muita personalidade né era a Brasília ou o Fusca que partilham do mesmo chassi pra pra quem tem menos de 25 anos é o mesmo é o mesmo esqueleto do carro né sendo que o o a carro seria diferente e aí por que que eu tô falando do Fusca o pessoal gostava de ter Fusca todo mundo adorava ter Fusca hoje em dia não é mais o caso né o Fusca é artigo de colecionador mas a galera adorava ter Fusca por quê? se dizia que o Fusca que o Fusca ele funcionava ele ele se se consertava com um um cano de com um cano de de encanação com alicate com palito qualquer coisa com palito de fósforo era lembra disso olha aí eu não tô inventando por que que eu tô dizendo isso? por que? minha gente esse esse saber prático ele é sim generalizável a prova é o cara falando do Fusca é o cara é o cara que sabe consertar Fusca ele sabe generalizar aquele conhecimento de conserto de carro ali ele pode não saber exprimir ele pode não saber exprimir o funcionamento do carro mas ele conhece sim o funcionamento do carro ele sabe ele tem conhecimento das causas primárias relacionadas ao carro exemplo o meu pai meu pai não é não é não é não é mecânico nem engenheiro mecânico mas ele sabe consertar carro e assim tipo se ele vê um problema no carro ele sabe exatamente da onde pode ter vindo esse problema do carro isso é conhecimento das causas primárias entende? aí a confusão que a gente pode tá fazendo a confusão que a gente pode tá fazendo é quando a gente tá é quando a gente é quando a gente tá tá misturando artes diferentes entende? ele tem o conhecimento meu pai no caso ou quem que sabe consertar fusca tem tem o conhecimento da arte do carro mas pode não ter o conhecimento da arte é do discurso sobre o carro e aí só pra terminar eu tô vendo que o pessoal já tá exercitando só pra terminar eu vou eu vou tentar contextualizar o que que do que que Platão tá falando aqui aí Henrique Neve vai lá que Platão minha gente vamos lá vamos voltar pra Grécia que momento que momento contextual histórico é esse aqui desse nascimento da filosofia isso aqui é uma tentativa de discernimento ou de determinação do conhecimento filosófico então por isso por isso aqui a gente vê um problema tão grande nessa separação que antes eu tava chamando de no hat e no no that no hat misturei os dois justamente essa é a piada dessa separação entre o saber prático e o saber teórico mas quando a gente transforma esse saber quando a gente lida com o problema com a diferença entre o saber prático e o saber teórico que de novo eu digo não se mantém né para em relação a filosofia ou a dialética ou aos discursos a gente tem um problema um pouquinho um pouquinho mais um pouquinho diferente essa diferença do vamos dizer de Jorge que Jorge usou como o conhecimento mais elevado esse conhecimento mais elevado pode também nem ser usado em termos práticos aí a pergunta seria como entendeu acho que é o que a gente está lidando aqui com a arte retórica tá entendendo é como a arte retórica ela se ela se expressa de uma forma teórica e prática digamos assim e repito esse conhecimento tanto teórico quanto prático quando ele é verdadeiro é o mesmo se a gente está considerando eles diferentes é porque a gente está tratando de conhecimentos diferentes ponto final Cédric e depois Lucas acho que Lucas levantou a primeira mão vai lá Lucas eu queria só colocar uma eu queria só colocar assim dois pontos de reflexão que eu me deparei na época que eu estava estudando né eu não sei se vocês conhecem essas definições modernamente teve um pensador que falou sobre aquela distinção do conhecimento tácito e o conhecimento explícito conhecimento tácito seria aquele conhecimento da ordem de alguma coisa mais corporal de alguma coisa mais assim de modo intuitivo como por exemplo vários exemplos que vocês colocaram do cara que conserta uma coisa ou faz alguma coisa ele tem aquele conhecimento mas apesar daquele conhecimento é mais da ordem de um saber fazer ele não consegue formalizar aquele conhecimento dentro de uma linguagem que seja pública que seja partilhável que seja formalizável numa linguagem comum pra poder tratar daquilo e elevar talvez aquele conhecimento em seus vários graus de abstração a ponto de encontrar leis ou variantes mais abstratas e mais elevadas daquele conhecimento e mais tardiamente também essa discussão ela ficou muito importante quando os marxistas começaram a investigar sobre aquele trabalho e surgiu a distinção entre trabalho real e trabalho prescrito não sei se vocês conhecem essa distinção mas é aquela distinção que fala sobre o trabalho tal como ele é realmente feito pelas pessoas e o trabalho tal como ele é determinado por aqueles que determinam o trabalho o trabalho prescrito é sempre aquele trabalho de acordo com o que está dito no manual como se deve fazer mas o trabalho real mesmo sempre envolve algum grau de conhecimento que meio que escapa aquilo que está sendo prescrito aquilo que está formalizado aquilo que está metodizado dentro de uma sistemática e acaba por extrapolar um pouco aquilo que está sendo formalizado eu acho que o comentário do Igor vai no sentido de mesmo que essa extrapolação ela seja uma extrapolação a partir daquilo que foi formalizado eu acredito que existe uma diferença entre o que está formalizado e a natureza formal do próprio conhecimento em si no sentido de que aquele conhecimento o chamado evitácido aquele conhecimento corporificado aquele conhecimento que já não foi formalizado pelo artista e não pelo teórico é um conhecimento que envolve certo grau de abstração no sentido em que ele consegue trabalhar dentro de uma racionalidade já não é mais não estamos no domínio da completa inconsciência do que se faz não existe um grau de abstração e portanto se existe um grau de abstração existe também um grau de generalização para outros casos mas a diferença está ali então que ele não pegou essa abstração e não trabalhou essa abstração no sentido de produzir outros níveis de formalização desse conhecimento a ponto de você conseguir cruzar com outras categorias e fazer as devidas distinções e encontrar o gênero do grau etc então tipo eu não sei se estou entendendo corretamente mas eu concordo com essa tese realmente o conhecimento da ordem do artista que vai extrapolar por mais que você seja um teórico por mais que você seja um engenheiro se estudou aquilo tudo o pedreiro sempre vai saber alguma coisinha que pode extrapolar aquilo que estava dito no manual de como se deve fazer e o jeito que ele faz acaba dando mais certo porque em alguma medida ele consegue fazer aquilo melhor para as experiências isso não significa que o que ele está fazendo extrapola a formalidade extrapola o formalizado e não a formalidade aquilo é possível de ser formalizado e a teoria que é capenga naquele ponto pode ser retocada e reestruturada para poder comportar a natureza abstrata daquilo que foi trazida então nesse sentido seria uma tese que apostaria que toda arte poderia virar teoria a tese de que na verdade todo conhecimento ele porta a natureza abstrata e pode ser formalizado em algum grau no sentido em que se é conhecimento já é conhecimento a partir do plano abstrato não existe esse conhecimento não priorizado se eu estou falando um monte de merda que eu queria colocar Igor eu acho que olha quem quiser responder responde mas tu estás inscrito Igor vai-te embora mas o César que estava para falar antes eu espero ele só ia dizer que justamente tudo está organizadinho no livro 1 da metafísica de Aristóteles para ele tudo é conhecimento mas o que é que é mais propriamente conhecimento o que é que é mais puramente conhecimento a partir do qual a gente conhece os conhecimentos relativos aí diz que existe conhecimento sensível de experiência de arte e de ciência para Aristóteles existem três tipos de ciência ciência produtiva ciência prática ciência teoretica para ele o que é que é mais propriamente conhecimento o que é que é mais propriamente sabedoria as ciências teoreticas todos os outros são digamos assim também entendidos como ciência também entendidos como sabedorias mas comparativamente a esse conhecimento mais propriamente sábia então o conhecimento sensorial é aquilo que você capta que está imediatamente no seu entorno pelos sentidos conhecimento de experiência é quando você compara os seus sentidos com sua memória em uma experiência única então assim de tanto ver por exemplo você vê a sua mãe sei lá dormindo depois você vê sua mãe acordada depois você vê sua mãe dando caro em você depois você vê sua mãe fazendo afago você comparando essas várias coisas sensoriais no ideia de um indivíduo único que teve todos esses vários momentos você precisa da sua memória para compilar esses vários momentos e unificar em uma pessoa só uma coisa só um ser só isso seria ter experiência da sua mãe então é um conhecimento maior do que esse permissão sensorial de um momento de captar uma fatia de realidade só só que aí depois você tem o que? você tem o conhecimento técnico que seria para a gente pegar aqui a retórica é você saber convencer a sua mãezinha de não ficar brava com você deixar você ir para a festa e por aí vai você sabe argumentar você sabe convencer você sabe passar a lábia naquele indivíduo ou seja é um conhecimento como é assim experiencial e aí se você generaliza e você começa a falar com a mãe do seu amigo e convence a mãe do seu amigo ou deixar o seu amigo sair com você ou por aí vai e aí você já sabe conversar com várias mães isso seria o conhecimento técnico porque é um conhecimento que produz efeitos produz efeitos desejáveis mas não explica o porquê que chegar e falar oi dona senhora tudo bem como é que vai e a sua plantinha enfim sei lá inventando alguma coisa assim de improviso aqui você sabe que isso funciona mas você não sabe por que funciona e aí que está a diferença do conhecimento científico do conhecimento técnico o conhecimento científico para Aristóteles sempre é explicar as causas ou seja tem o sujeito tem o predicado e aí o conhecimento científico vai apontar para um terceiro elemento que unifica essas duas coisas para o conhecimento técnico você não precisa desse terceiro elemento você sabe que o sujeito e o predicado sempre que estão juntos produz um certo efeito mas não sabe o que é que conecta essas duas coisas que faz com que isso gere um efeito então aí a gente passa para o conhecimento científico que é sempre explicar o porquê e aí você pode explicar o porquê por três finalidades diferentes produzir utilidade praticar virtudes ou conhecer a realidade conhecer as verdades então quando você está estudando para a gente voltar para o começo da nossa conversa toda quando a gente está estudando retórica do ponto de vista meramente teorético você simplesmente quer saber porquê diabos quando você faz uma coisa você gera um efeito se você vai aplicar se você não vai aplicar já é outra história e aí essa relação entre a ciência e a prática porque às vezes a prática tem mais sucesso do que a teoria porque a prática só trata de coisas em geral perdão, desculpa a teoria a ciência só trata de conhecimentos gerais universais que falam do essencial só que os objetos individuais além da essência tem também vários acidentes então para pegar um exemplo tosco aqui a gente sabe que se o ser teoricamente nós sabemos que se o ser humano ficar muito tempo exposto para o sol ele fica com a pele queimada e como é que se diz pode pegar câncer de pele isso a gente sabe pela ciência da teoria mas assim quanto tempo cada pessoa cada indivíduo pode passar no sol aí vai depender da aplicação individualizada então assim o conhecimento de quanto tempo eu posso me expor ao sol ou não posso me expor ao sol eu não posso saber meramente da teoria porque isso além da essência do ser humano digamos assim que a ciência trata do que é generalizado existem vários outros acidentes que jamais podem ser esgotados pela ciência porque os acidentes são infinitos que a gente tem que levar em conta na aplicação individualizada câmbio olha Cedric eu botei no bate-papo um pedido para ti porque tu disseste três tipos de saber o porquê produzir utilidade conhecer virtudes o terceiro seria qual é praticar virtudes e conhecer verdades deixa eu corrigir ok eu vou corrigir qual é o terceiro conhecer verdades ok então assim o que é que faz com que você o que é que determina se você fez bem essa ciência a ciência agronômica é bem feita se ela produz alimentos se ela é útil para a gente agora a ciência matemática ela não é julgada bem feita ou mal feita na medida em que ela é útil ela é bem feita ou mal feita na medida em que ela é verdadeira e a ética qual é a finalidade da ética a ética bem feita ou mal feita na medida em que ela gera seres humanos bons e felizes não é tanto se ela é verdadeira não é tanto se ela é útil para a gente bem como estava a escrever não tem comentário dou por encerrado qualquer coisa que tivesse por dizer nós ainda estamos no a meio do resumo valeu Cédric foi realmente eu gostei bastante também das explicações eu pretendo me aprofundar cada vez mais nos estudos de Platão e Aristóteles para saber com o passar do tempo com a experiência o que de Platão é apenas de Platão e o que de Aristóteles é apenas de Aristóteles e o que eles podem comungar no sentido de que existe ali alguma coisa generalizada de um para o outro a ponto de que ele tivesse talvez se apropriado de um conceito de um para entender o outro sem estar cometendo nenhum tipo de deslize metodológico filosófico valeu valeu Lucas é bom também também reconheço mesmo as explicações foram muito boas e muito úteis e também me apela a mim tens que estudar mais Aristóteles para mim não é que eu de fato sou muito ruim em Aristóteles então olha Lucas só uma só uma curiosidadezinha é isso que Cédric falou está em Averroes que foi um comentador árabe de Aristóteles o comentador não é? é o comentador Averroes ele ele utiliza isso para ensinar o Corão para ensinar as coisas da do muito massa foi só um breve comentário porque eu estudei Averroes tem um professor especialista isso o mais legal de tudo é que esses são os tipos de conhecimentos que são facilmente colocáveis em palestras de coaching de motivação e transformadas é muito é muito fácil pegar isso daí para fazer moralismo etc é Fala Igor Tanta coisa acho que talvez tenha uma diferença sobre o que é verdade nesse debate mas eu não estou conseguindo dizer exatamente qual é essa diferença sobre o que eu gostei do que do que Lucas falou e e aí eu vou vou responder tentando retomar Lucas de uma vez porque eu acho que a gente deveria avançar então vou tentar ser muito breve acho que esses resumos assim são muito são muito úteis sabe no sentido de que a gente nem sempre lembra eu mesmo não leio fora daqui só em ocasiões especiais mas ao mesmo tempo assim eles tomam muito tempo sabe do grupo e aí a gente avança mais devagar eu acho assim se o tempo for para terminar desculpa interromper mas se for para terminar o FED pronto eu vou-me embora porque eu já o li e eu não estou zangado é só para dizer não eu eu faço isto com muito amor porque de fato eu gosto muito desta discussão gosto mesmo muito e quando eu estou a retomar estou a retomar para mim mas rapaz eu não me ia lembrar disto os detalhes os detalhes quando vem claro a gente parou para comentar agora calhou mas se estivesse lido a gente já tinha terminado é tem esses dois interesses quem já leu gosta da discussão e quem não leu quer ler aí fica aquela coisa mas ao mesmo tempo para quem não leu ainda e está pegando as discussões é legal porque é um sim claro 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 mas assim tem um tem um uma um comprometimento entre esses dois interesses não precisa ser nem tanto ao céu nem tanto ao inferno mas tá vou 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 ir ao que interessa os comentários eu acho Sede que não é muito muito justa uma certa um um certo tipo de um certo tipo de hierarquização dos conhecimentos muito muito justo mas ao mesmo tempo que a gente coloca um uma hierarquização de conhecimento a gente pode pensá-los enquanto natureza ou ambientes diferentes da enfim da teoria no sentido de que o 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 Lucas estava falando Lucas estava falando de Lucas estava falando de do conhecimento explícito né e ou do discurso do discurso da teoria explícita do conhecimento explícito. E eu penso que, de novo, a gente talvez tenha um certo tipo de problema porque a gente está lidando com a filosofia enquanto arte, ou a dialética enquanto conhecimento prático. Então, a pergunta seria como é que seria empregada, onde é que é empregado o conhecimento da filosofia? Eu acho que a filosofia pode ser aplicada. A gente pode chamar de filosofia esse conhecimento, ou esse tipo de discurso mais explícito da teoria sobre o ser. A gente pode chamar de a gente pode chamar da prática filosófica justamente a prática teórica. Então, a confusão, ela pode se fazer quando a gente está fazendo teoria sobre uma prática. Cetadir. Ou seja, quando o filósofo ele vai falar sobre o discurso ou sobre o retórico, ele vai tentar descrever o que é que faz do retorno um bom retorno. Mas, o conhecimento do filósofo não é o que faz do retorno um bom retorno. O conhecimento do filósofo é a identificação e a expressão e a correta expressão do que faz do retorno um bom retorno. Então, a filosofia ela se coloca numa posição meio conturbada dessa diferenciação prática-teórica porque a prática da filosofia é justamente a prática da teoria ou a teoria. Então, não é que o técnico ele não tem conhecimento teórico daquela coisa. Ele tem sim, mas dentro da limitação da técnica dele. Por exemplo, no caso do exemplo do Cedric, o filho que quer convencer a mãe a ir pra festa, ele tem um conhecimento ele tem um conhecimento teórico, ele sabe ele sabe generalizar e e aplicar a cada a cada a cada espécie no que diz respeito à mãe, mas ele não é um convencedor de todos os humanos, assim como eu poderia ser um convencedor um pessoa um pessoa 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 a dor pessoa azul enfim um retor dos gregos e não dos troianos e aí a gente teria que colocar cada arte referente à sua causa fazer justiça a cada um enquanto enquanto arte daquela da que conhece aquela causa específica. o filósofo ele conhece a causa da causa digamos assim se eu puder dizer assim eu estou com medo até de falar mas o que eu quis falar era o que eu quis falar em geral e eu estou acabando já era primeira fazer a distinção entre conhecimentos diferentes entre artes diferentes segundo falar do caso especial da filosofia no que no que tange a retórica existe o conhecimento do orador que é aplicar a cada a cada a cada a cada a cada a cada pessoa um discurso diferente e existe o o conhecimento do orador em relação ao filósofo que é ou do filósofo em relação ao orador que é dizer que o orador é bom quando aplica blá 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 acabei valeu Igor eu devo ter talvez transcrito alguma coisa com incorreção se houver corrige é de boa fiz o melhor que pôde então olha Lucas quando quiseres pega no resumo continua a ler de onde for manda diz para onde queres ir e eu vou tá bom pronto ok vamos lá então continuar nos nossos resumos mas eu gosto dos comentários do Igor porque ele sempre nos acautela com relação a fazer essas aproximações meio jogadas do que a gente pensa hoje ou o que eu falo depois e tal e refletir realmente se era daqueles outros que ele funcionava antes também eu fiz um comentário no chat falando que a distinção do orador e prática hoje é uma coisa muito falada muito acentuada especialmente depois do positivismo depois do século XIX etc da nossa era da cientificidade técnica mas eu acredito que se a gente olhar com isso olhar para tentar pensar como as coisas estavam acontecendo nessa época da discussão de Sócrates que o Acão Aristóteles falando sobre a filosofia e a técnica etc vai acabar se enroscando e prestar atenção nessas distinções essas advertências vamos ao resumo Sócrates Sócrates continua observando que uma vez apuradas todas essas distinções cumpre discriminar as diferentes modalidades de discurso cada um constituído de seu jeito diante disso se anteverá a possibilidade de certos homens se deixarem convencer num determinado sentido enquanto outros resistem a esses mesmos processos de persuasão depois de apurar isso tudo o orador deve discernir com rapidez na vida prática o momento para utilizar uma ou outra forma de discurso para dele tirar o melhor partido quando o orador souber o momento em que deve se calar e o momento em que deve intervir quando souber fazer uso correto do estilo conciso do estilo piedoso quando for capaz de provocar a veemente indignação ou qualquer outra forma de discurso sabendo distinguir o oportuno do inoportuno nesse momento a arte atingiu a beleza e a perfeição adverte ainda Sócrates que podemos desconfiar se alguém se disser um perfeito dominador de sua arte retórica se esquecendo de uma só que seja destas regras Sócrates indaga não haverá por acaso um caminho mais fácil e rápido que conduza a esta arte como nota Sócrates havendo outra mais curta e mais propícia eles evitariam se perder numa longa e áspera estrada Sócrates partilha então o que ouviu dos entendidos do assunto como nos tribunais ninguém se preocupa com o conhecimento da verdade os oradores acabam cuidando de saber o que é verossímil eis portanto a lição que tiram disso toda a arte oratória consiste em conservar a verossimilhança do começo ao fim do discurso Pedro confirma que tudo o que Sócrates diz concorda inteiramente com o que dizem os que se apresentam como mestres da oratória Sócrates aponta que Sócrates aponta que o que tísias entende por verossímil não é o que a multidão toma como verossímil achando ser este o verdadeiro segredo da arte tísias propôs que nenhum dos litigantes no tribunal deve confessar a verdade segundo tísias esta seria a forma de proceder em tudo mais na denominada arte de bem falar o Igor pediu a palavra Só para falar um ponto que eu achei interessante aqui juntando duas coisas anteriormente a gente ele mencionou que o discurso o bom discurso se adequa ao ao interlocutor depois a plateia depois ele fala que o bom discurso é aquele que é verdadeiro e usando isso as pessoas começaram a fazer um discurso que parece verdadeiro e se preocupar apenas com o discurso que parece verdadeiro e que isso era suficiente mas aí isso gera um problema qual é o problema que isso gera é porque vão ter duas pessoas dois debatentes né que se preocupam apenas em parecer verdadeiros em parecer que estão soando soando o verdadeiro sendo que quando a gente está só se preocupando em parecer verdadeiro a gente teria que ter discursos diferentes para plateias diferentes e enquanto se a gente não se preocupar com o discurso verdadeiro a gente nunca vai conseguir convencer a gente não vai conseguir realmente convencer o maior número de pessoas porque sempre vai ter outra pessoa por exemplo que vai ter outra opinião ali né que vai convencer outro grupo de pessoas então eu só queria assim fazer essa relação do da aparência com a eficácia entende que aparece aqui cara muito legal porque realmente parece que você só se preocuparia em tratar a sua fala de maneira com que ela fosse o mais verossimilhante possível a partir do momento em que a verdade já estivesse instalada no público como um valor porque se a verdade não tivesse nenhum valor para que buscar a verossimilhança então nesse sentido já existe uma certa tendência pelo menos sobrepujar o discurso do adversário baseando-se em alguma coisa que seja sei lá que seja verdadeira só que ao mesmo tempo é como conciliar um discurso que ao mesmo tempo seja verdadeiro ao mesmo tempo convença a maior parte das pessoas com vários tipos de almas diferentes com vários tipos de apetências diferentes e aí ao mesmo tempo em que medida a verdade seria ultimamente convincente a partir do momento em que as perspectivas em que as pessoas são convencíveis são inúmeras e a verdade seria uma só eu não sei se eu coloquei bem o que o Igor trouxe eu diria eu ainda tenho uma visão mais otimista sabe eu diria que a aparência por ser multiforme ela só ela só apelaria a um certo tipo de pessoa ou a um certo grupo dessa multidão enquanto a verdade por ser uma só ela teria uma eficácia maior nessa nessa persuasão entende é pois é mas aí de todo modo então parece que o empreendimento platônico de buscar os conceitos e buscar galgar através de toda a dialética até a verdade buscando com isso que ele consiga fazer um discurso assim aplacador de qualquer outro discurso à medida que ele consegue com aquele discurso representar uma verdade ou seja fazer o convencimento máximo onde a Nietzsche vai falar que o Platão foi o maior dos sofistas ele queria passar por cima de toda a possibilidade de discurso no sentido em que agora o discurso o discurso dele é fundado na verdade mas aí se você tem como obstáculo a esse discurso ou a eficácia desse discurso enquanto discurso justamente o fato de algumas pessoas serem mais afins a esse tipo de discurso da verdade e outras não então nesse sentido isso parece um grande obstáculo para o empreendimento de Platão porque o discurso dele não vai alcançar pelo menos em uma perspectiva prática o objetivo que talvez fosse o dele a indignação que ele tinha com a injustiça da sua época e a injustiça do cenário que o cenário político e ético da sua época que assassinou o seu melhor professor justamente por causa de discursos falhos discursos problemáticos então assim ele era um cara profundamente profundamente perplexo com isso profundamente chateado com isso ele queria um discurso que de uma vez por todas acabasse com a injustiça da sua época então ele tinha que apelar para alguma coisa que fosse acima de todo o discurso possível então em que sentido que ele foi que ele está sendo bem sucedido dentro desse cenário é interessante eu não quis não quis defender que o discurso verdadeiro o discurso que não o discurso verdadeiro mas o discurso que se preocupa primeiro com a verdade e depois com a verossimilhança ele é imbatível ou não é que ele seja imbatível é que ele seja unânime né mas eu diria que ele tem uma ele tem vamos dizer uma constância melhor ele tem uma eficácia no sentido de uma uma aplicabilidade ou uma constância uma variação menor no sentido de que se a gente tem dois debatedores que estão preocupados com o o verossímil um deles necessariamente está 100% falso digamos assim entende se a discordância e a verdade existe se a verdade a gente tem que partir do pressuposto que a verdade que as pessoas acreditam que a verdade existe porque a gente está tendo um discurso que aparenta ser verdadeiro né então se a gente tem dois debatedores e ambos afirmam dizer afirmam dizer a verdade mas eles dizem coisas contrárias um deles está sendo falso né e aí em um certo debate eu vou ganhar no outro debate eu vou perder mas se mas eu acho que o ponto aqui é se eu falo sempre a verdade eu vou entre aspas ganhar mais vezes nem que seja concordando com o cara ou seja eu vou convencer mais se eu me preocupar com a corretidão assim do discurso do que com mas o que que vocês acham dessa ideia de pensar o edifício platônico como um empreendimento retórico no final das contas sabe tipo todo o projeto platônico meio pensar isso como se realmente ele estivesse sendo retórico no final das contas sabe tipo ah mas eu acho que isso assim eu não tenho nada a dizer contra isso pra mim parece até óbvio mas eu eu não sei acho que o Henrique pode falar mas eu gosto eu gosto de dizer isso de pensar isso sabe porque a gente não pode mais pensar o retórico a partir do do Fedro como aquele que é apegado à verossimilhança justamente entende talvez Platão seja tão eficaz justamente por se preocupar ser aquele que aquele dos sofistas que não se preocupou tanto com a verossimilhança mas e mais como realmente atingir a verdade por isso o discurso dele perpassa a a a multiformidade que uma verossimilhança simplesmente não consegue por natureza fala Henrique você ia falar não não quer dizer tudo o que eu pudesse dizer não vai acrescentar e como vocês eu senti da vossa parte alguns pelo menos vamos ler pronto como estamos já no ponto do texto estamos mais do que preparados para para continuar essa página já foi lida essa daí já isto foi porque eu voltei para trás porque o Igor pediu pronto já agora verificava se olha pelo menos neste aqui que está cinzentão chegar a este pronto porque agora o resto é bem depois com ironia Sócrates comenta que foi necessário muito talento para descobrir uma arte assim tão misteriosa indicando Tisias Sócrates observa ainda que já há muito se tinha chegado à conclusão que a verossimilhança tende a dominar o espírito das multidões em virtude da sua semelhança com a verdade pronto isso agora estamos já no texto isso agora já começou a ser o que a gente vai ver pronto então estamos já no lugar certo quem eu vou tomar o Igor vai ou seja ou seja se a verossimilhança ela é útil é porque ela se passa por verdade então se a verossimilhança ela é útil a verdade também o é sendo que a verossimilhança ela só é parcialmente útil ela só é parcialmente eficaz enquanto a verdade ela é sempre eficaz eu acho que esse esse é a defesa essa é a defesa do discurso verdadeiro como mais eficaz sabe Lucas isso é tipo hoje em dia quando o pessoal fala quando o pessoal por exemplo quer fazer que essas medicinas alternativas tenham uma linguagem científica tipo assim é porque no fundo exige paira sobre a sociedade que ser científico é valoroso é uma coisa boa então você ser verossimilmente científico significa você agregar valor àquilo que você está tentando vender aquela ideia que você está tentando colocar para frente eu acho que tem algum paralelo um pouco aqui mesmo existe subjacente aquele grupo de pessoas uma escala de valores algum comentário mais ninguém não tiveram então estão de boas bem-vindo àquilo que eu entretanto vejo que está aqui também e o Fred que também apareceu bem-vindos então eu já botei na pele o texto o Jorge é o Sócrates o Pedro Igor queres ficar com o Pedro? não eu estou com dor de garganta eu prefiro falar menos então pronto então Paulo Henrique podes ler o Pedro? posso pronto valeu então vou passar a voz a vocês Jorge Paulo cámbio vamos lá só por Deus por Deus parece então que foi necessário muito talento para descobrir uma arte assim tão misteriosa que ela tenha sido inventada por Tizias quer ela tenha sido inventada por Tizias quer por outro qualquer conforme os retóricos apregou aos quatro ventos devemos ou não devemos dizer-lhe caro amigo dizer o que? isto já muito antes de aparecer já muito antes das tuas intervenções Tizias tínhamos chegado à conclusão de que a verossimilhança tende a dominar o espírito das multidões em virtude da sua semelhança com a verdade quanto a similitude já há momentos mostráramos que quem conhecer a verdade pode discernir o que é provável com toda exatidão por consequência se tiveres algo mais a dizer sobre a arte oratória ouvi-la ouvi-la com muito prazer mas se não nos afastarmos do que já estabelecemos quem não tenha classificado os caracteres dos seus futuros ouvintes quem não for capaz de dividir as coisas existentes segundo os seus caracteres específicos e de reunir objetos particulares numa só ideia geral jamais chegará a ser um artista da oratória dentro das possibilidades humanas alguém quer falar né eu só ia comentar que a ideia que a psicologia formou a gente hoje no nosso senso comum de caráter caráter vem de carácter que é caractere então assim parece muito falando sobre o caráter dos ouvintes das pessoas esse comentário que eu vou colocar associação com o veamento massa Igor eu só ia falar o que já tem no texto acho que é útil tanto para mim quanto para quem está aí então ele tem uma tem uma coisa que a o o o verossímil ele pode até além de a gente falou sobre sobre a constância sobre a a mutabilidade do 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 velocínio né mas a universabilidade da da verdade mas tem uma coisa tem um limite realmente tem um limite prático para o discurso verossímil é que ele nunca vai conseguir ele nunca vai conseguir ele nunca vai conseguir convencer aquele que já sabe mas o contrário é verdadeiro ou seja o discurso verdadeiro ele consegue convencer tanto quem sabe quanto quem não sabe mas o discurso não verdadeiro que parece verdadeiro ele só vai conseguir convencer quem já sabe ou quem não sabe não é não então assim o público alvo ele chega a ser menor do que do discurso verdadeiro por isso o melhor dos retóricos é alguém que precisa é alguém que precisa saber da verdade porque simplesmente ele vai poder ter um discurso infalível infalível eu acho interessante eu acho assim curioso notar que quando a gente fala a respeito da verdade parece que a relação que se funda entre aqueles que se discuram não é uma relação de convencimento mas parece que o tipo de relação muda parece que vira uma relação de não sei de ensino de explicitação não sei de transmissão de um saber mas não mais de convencimento eu acho que assim quando você está no terreno da verdade o convencimento se torna muito mais que um efeito fenomênico porque propriamente o que cola a pessoa o que cola o que faz a pessoa aceitar o que você falou não é mais o efeito que a gente causou nela a coerência interna que o próprio discurso verdadeiro tem para consigo mesmo então nesse sentido parece que não há um convencimento que parte de uma pessoa para outra quando eu falo para você uma verdade não sou eu que estou te convencendo mas a verdade mesmo é que em te habitando agora no seu intelecto é capaz de convencer você de que aquilo é verdadeiro sei lá faz sentido o que você fala sim sim eu fui convencido pela verdade do seu discurso digamos assim é é é mais ou menos mas ela é por aí é é engraçado que a gente usa assim é a gente pode falar que fulano é persuasivo ou a gente pode falar que certo argumento é persuasivo né acho que o fato da gente falar que certo argumento é persuasivo é já já mostra que a gente pode ser convencido por que a gente pode ser convencido por tanto pela pessoa ou por aquele que argumenta pela fala quanto pela coisa em si e e eu eu gosto de pensar eu gosto do que você falou eu só acabei de me lembrar que convencimento convencimento é uma palavra que aparece em Wittgenstein Jorge pode falar que conhece muito de 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 Wittgenstein mas não dá certeza ele fala sobre convencimento e ele usa uma ele ele na verdade ele faz uma distinção entre convencimento e conversão né ele fala sobre convencimento como sendo mais fraco no domínio da opinião e conversão no sentido da verdade é como se é como se é quando tem uma coisa que embasa todas as outras crenças todas as outras opiniões aquela coisa que é assim de certa forma indubitável para nós é o que a gente pode chamar de verdade de certa forma a gente chama de certeza fulcral que é indubitável em certos momentos a gente a gente é convertido ou seja toda a nossa visão de mundo se reestrutura através dessa crença muito forte entende é mais é muito é muito impessoal em relação ao outro e muito pessoal em relação a gente quando a gente subscreve a isso eu não sei se 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 é exatamente o que a gente está falando aqui mas deu uma telha de falar eu falei eu falei falhei falei atufado olha eu continuo a escrever o que eu botei sobre o Wittgenstein não importa nada é brincadeira minha só para mim fica bem algum comentário mais senão a gente volta para o texto mas não digam vocês querem aproveitar esta oportunidade o Sócrates ainda está meio de um discurso dele não é tão uma deixa o Sócrates falar está interrompendo o Sócrates pronto é isso boa perfeito Jorge Paulo bota aí também já o teu pronto Jorge estás mutado qual é a página que estamos só para o mesmo localizar aqui no PDF 118 no PDF 116 acho que talvez esteja no PDF errado e é o segundo parágrafo da fala do Sócrates sim não estou no outro texto quem não tem eu já li isso aqui não não mas ora isso é um resultado quem não tenha classificado os caracteres dos seus futuros ouvintes isso nossa ideia jamais chegará ora isso é um resultado que ninguém consegue alcançar sem grande esforço e só um insensato empreenderá tal tarefa com o único fito de se exibir perante os demais homens não com o propósito de agradar os deuses pondo na sua escolha todas as suas energias conforme os desejos dos deuses eis tízias o que diz quem é mais sábio do que nós o homem com poder de discernimento não procurará tornar-se agradável aos seus companheiros de escravidão mas sim aos seus mestres de origem celeste eis porque não deves espantar-te com a extensão desse caminho pois esse caminho só deve ser percorrido em busca de grandes ideais nunca por causa dos fins que tens em mente a razão mostra-nos que se alguém o desejar poderá também atingir esse magnífico objetivo por outros caminhos bem diferentes dos teus dissestes muito bem Sócrates se efetivamente alguém desejar acrescentemos que para o homem que pretende atingir o belo belo será por conseguir ter de enfrentar os obstáculos que a conquista da beleza exige nem sempre nada de mais verdadeiro parece agora que já estabelecemos uma grande distinção entre a arte retórica verdadeira e aquela outra que merece o nome da arte estou certo disso embora ainda não tenhamos procurado saber o que convém e o que não convém escrever e quando a arte é bem ou mal aplicada não é assim? Perfeitamente Por acaso sabes quais são as condições necessárias para que já os discursos já as ações sejam agradáveis aos deuses? Não e tu sabes? Pelo menos conheço uma lenda que nos foi transmitida pela tradição antiga se é verdadeira ou falsa não sei mas se por nós mesmos pudéssemos descobrir a verdade importar-nos irmos com o que os homens dizem? Que pergunta vamos conta-me essa história que dizes te ouvido Pronto eu podia mesmo insistentemente porque agora começou outro momento vai começar a lenda esta parte da lenda é muito importante muito importante e era eu me inscrevi para falar na verdade para ler do resumo então agora Lucas eu agora leio eu só pegando a partir daqui com ironia Sócrates comenta que foi necessário muito talento para descobrir uma arte assim tão misteriosa criticante diz e Sócrates observa ainda que já há muito se tinha chegado à conclusão que haverá semelhança tende a dominar o espírito das multidões em virtude da sua semelhança com a verdade Sócrates rememora o que já tinham estabelecido antes só chegará a ser um artista da oratória quem tenha classificado os caracteres dos seus futuros ouvintes quem for capaz de dividir as coisas existentes segundo seus caracteres específicos e de reunir objetos particulares numa só ideia geral conclui Sócrates que ninguém consegue alcançar este resultado sem grande esforço como tal só um insensato empreenderá tal tarefa com o único fito de se exibir perante os demais homens e não como devia com o propósito de agradar aos deuses eis portanto a lição socrática o homem de senso não deverá esforçar-se para agradar seus companheiros de escravidão mas a bons mestres e de boa origem aqui um comentário sempre que aparece em 1975 é porque eu comecei a ler do Carlos Alberto Nunes gosto mais da tradução uso porque fala mais diretamente a mim pronto Fedro embora concordante com Sócrates Fedra tem dúvidas se alguém é capaz de alcançar semelhante desiderato esta hesitação leva Sócrates a pontuar que para o homem que pretende atingir o belo o belo será também seu esforço para superar os obstáculos que a conquista da beleza exige não brinta esta imagem não é se o homem pretende o belo é óbvio que vai ser muito belo o caminho que ele discorre eu gosto do argumento é muito legal o argumento é bom mas é tão legal é muito legal mas é legal mas não é verdadeiro muito porque que não é verdadeiro porque o 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 geralmente a gente quer chegar lá mas a maioria não gosta muito do 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 caminho para aprender tocar piano é uma coisa dificílima para você chegar naquele ponto que você realmente gosta tem todo o caminho e o caminho nunca é agradável é sempre uma claro chegar sabe a ideia do patamar de você está aprendendo algo novo por exemplo para tocar piano você vai chegar em certos patamares em cada patamar você vai ficar contente mas o caminho ninguém fala bem do caminho sabe ah eu tive que aprender tive que me dedicar tive que reservar um tempo tive que ferir os dedos tive que ler tive que sabe ninguém fala com muito eu não concordo muito com o Sócrates não belo será também se eu esforço para as operais é muito ideal deixa eu oferecer uma contraponto e passa o Igor o contraponto Jorge é bem simples imagina o cara que já atingiu aquele grau de perfeição tal que mesmo quando ele olha para trás para tudo o que fez embora na altura não gostasse do que fez agora olha para trás pensa ainda bem que fez não não mas ele não está ainda no ele não atingiu ainda o belo não para o homem que pretende atingir o belo o belo também será seu esforço ele está falando não em retrospecto da perspectiva do Sócrates o Sócrates é o cara não em retrospecto não o homem o homem que ele fala aqui o homem o homem tipo que quer atingir o belo ele não atingiu ainda ele está dizendo que esse cara que quer atingir o belo ele também gosta do caminho entende o que eu quero dizer ele não está falando em retrospectiva não o cara que atingiu o homem que atingiu o belo ele vai achar belo o caminho então é retrospectiva muito simples olha eu passo a palavra ele ainda não atingiu o belo porque ele quer atingir o belo e ele acha que o caminho é belo também eu estou só discordando porque eu acho que isso é um idealismo existe o esforço belo e a beleza não entendi peraí menino eu estou na fila é isso eu estava vendo e todo mundo passando por cima do pobre Igote eu não entendi se você puder falar o microfone está muito baixo alô alô estou sendo está melhor alô eu consigo ouvir bem eu consigo ouvir bem mas o som tem aquele som fainho eu digo sim mas quem falou antes acho que foi Cedric ou foi Lucas Lucas foi Lucas alô 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 som som tem som tem som dá licença rapidinho Lucas só porque eu estava instigado para falar sobre o comentário do Jorge eu queria que ele eu queria que ele tivesse falado na verdade eu queria que ele tivesse falado quando ele quando ele botou o comentário aqui no no chat eu disse pronto isso vai dar bafafá aí ele falou agora eu acho eu acho Jorge que depende do que você considera belo você está chamando você está me chamando aqui de idealista porque eu concordo com isso você está me chamando de idealista aí eu vou dizer sou mesmo sou mesmo digo que sou e vou e retruco você está sendo hedonista ouviu você está sendo hedonista por quê explica o porquê porque você está considerando belo em relação ao prazer porque a beleza aqui está falando está dizendo a referência a intenção está fazendo a referência de acordo com o efeito pretendido não é nem prazer estética aí a gente vai discutir o que é belo mas assim a estética beleza mas belo em que sentido no sentido do da sensação bela da sensação bela aí você vai dizer que tipo de sensação porque é sofrido não é sofrido por dedos mas pra alma não é lembro lembro o contrário de belo não pelo contrário a gente a gente se orgulha do efeito que a gente a gente se orgulha do esforço que a gente faz a gente se orgulha do esforço que a gente faz quando a gente está fazendo uma coisa boa se orgulha em retrospectiva durante também durante o contrário o contrário de belo aqui ele é traduzido como vergonhoso tem gente que traduz como feio mas tem gente que traduz como vergonhoso então quem é que se envergonha de estudar a noite inteira não ninguém se envergonha de estudar a noite inteira tem gente que se gava é ou não é mesmo antes da prova em retrospectiva não antes da prova tem gente que que posta no instagram porra vou ter que estudar a noite toda vou ficar acordado não porra olha quem é apegado com a aparência quem é apegado com a aparência vai 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 tirar uma selfie cheio de livro e vai dizer tô estudando a noite inteira galera eu sou foda é ou não é é pô porque a pessoa se esforça por isso com em relação se pressupõe que ela ela vai inevitavelmente alcançar um efeito bom logo o esforço também é bom eu não acredito é ou não é tá dizendo ah eu tô estudando e no fim das contas não tá não mas então eu concordo ele tem tempo que tem que fazer uma selfie cheia de livro e não tá estudando eu concordo com isso quem tira foto do computador do computador com o texto aberto sabe não começou a ler a primeira linha eu concordo com você eu tô eu tô falando isso porque minha namorada tá aqui e ela fez isso aí eu tô zoando com a cara dela quem 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 tira foto do computador não lê a primeira linha concordo com isso mas o que não quer dizer que essa pessoa tanto quanto nós valorizamos o esforço de ler o texto inteiro é pô acho que quando a gente quando a gente contrapõe Belo a vergonhoso começa a fazer sentido isso pode ser pode ser qual é a palavra em grego eu sabia a palavra do Belo em grego mas eu não sei se alguém puder colocar aqui eu botei aí no eu sei que o Belo é difícil calom pronto é isso aí o Belo é difícil mas olha que interessante ele pode ser Belo mas também pode ser Bom pode ser Satisfatório inclusive no sentido de Desejável essa é uma nota de rodapé que eu peguei é Desejável eu já vi como Desejável também onde é que Sócrates em que diálogo o Belo o Belo ou o Bom é aquilo que por si só desperta uma desejabilidade o desejo daquilo será alcançado tá mas a gente está falando do objetivo não do meio onde é que Sócrates em que diálogo Sócrates diz que o Belo é difícil vocês estão a falar pedindo aí uma sem problema não, não tem problema o Lucas está por baixo e o som dele está muito baixo e aparentemente é porque a gente não está ouvindo direito pois isso não há problema aconteceu Lucas tens como recuperar agora é não eu falei agora está bom agora o seu está bom agora está agora é que eu estou agora quase engolindo o microfone aqui pronto não é que eu falei que o bom nesse sentido de satisfatório ele também é desejável e no momento mesmo em que alguma coisa não é bom ele não é desejável no sentido mesmo em que aquilo agrada aos deuses então aquilo é alguma coisa que que é é vergonhoso nesse sentido também no sentido que é algo que você não é algo não desejável no sentido público mas aí eu acho que existe essa diferença entre o belo enquanto substantivo ou belo enquanto adjetivo por exemplo um esforço belo porque o esforço belo não participa da beleza na sua plenitude e a beleza como como em si ela é a sua própria plenitude então nesse sentido o esforço pode ser belo mas o esforço belo não é a própria beleza é isso aí é isso que eu quero dizer então os onde é que Sócrates diz que o belo é difícil ele já está colocando a dificuldade o belo é bom mas é difícil o caminho é difícil o caminho é tortoso para você atingir o belo entende o que eu quero dizer? eu entendo eu entendo mas não quer dizer que seja feio saca? o caminho é difícil mas não é feio o caminho é belo também o caminho é feio ele leva a coisa a mim no momento em que ele não é belo em plenitude ele sempre vai ser vota laú vota laú para o homem não é para quem está olhando não para o homem que pretende ser o belo belo será também o seu esforço para o homem não é para quem está de lá de fora não você tem um filho por exemplo 18 anos aí ele está na universidade e você vê ele estudando você acha isso maravilhoso o cara está estudando mas para ele talvez não seja que é para o homem eu acho que talvez a tradução talvez fosse assim olha deve ter um verbo aí deveria ou precisa ser porque você tem que se convencer que o esforço é bom para chegar lá claro se você não está convencido você não se esforça obviamente é porque você tem que se convencer que o esforço faz sentido eu acho que se o esforço não é belo você não faz se você está fazendo é porque você já acha que o esforço é belo é ou não é? é vai Cedric o termo calós tem sentido de nobreza aquilo que é admirável aquilo é digno de admiração digno de você elogiar digno de você expor eu vi alguma vez alguém falando não lembro exatamente é porque é difícil traduzir o termo é feito logo é difícil traduzir não é só razão não é só proporção não é só o discurso não é só a palavra é tudo isso junto e misturado e às vezes o pessoal dá ênfase a uma conotação às vezes o pessoal dá ênfase a duas conotações às vezes dá ênfase quer falar todas as conotações juntas e misturadas e acho que é difícil a gente saber se eu não me engano eu ouvi alguém falando alguma vez que o Zinho Homero de Kalos é tipo reluzente que é usado para descrever o brilho das armaduras de bronze refletindo o sol no campo de batalha então aquilo reluzente admirável que chega causa um espanto admiração fica melhor por aí eu concordo por aí eu concordo com a afirmação do Sócrates então justamente se a gente está em busca de uma coisa que é admirável nobre e tudo mais também será nobre passar pelos esforços dele agora se a gente está em busca de fazer uma coisa vergonhosa esculhambada também será vergonhoso anunciar essas etapas que você está fazendo tipo ah estou querendo sequestrar a velhinha aí eu pego e boto lá arrumei um porão massa para sequestrar a velhinha também vai ser vergonhoso mas se eu digo ah quero doar comida para as pessoas famélicas e eu fiz um levantamento de fundos para fazer isso o levantamento de fundos também será nobre porque a finalidade é nobre então eu posso fazer mais um comentário rapidamente eu acredito ah o Igor está escrito né para falar né não vai embora vai embora vai embora não é só um comentário rápido Igor é o seguinte eu acredito que por exemplo como o Jorge estava colocando você caracterizar um esforço belo que é justamente o esforço daquele que busca atingir a beleza eu não acredito eu não acredito que é simplesmente no sentido de um convencimento no sentido em que você precisa estar confiante porque se você não estiver confiante eu acredito que existe sim uma ideia de finalidade e essa ideia de finalidade apesar de lá em Aristóteles a gente ver a causa final como sendo uma causa extrínseca como sendo uma causa que está fora daquilo ou seja um apontar alguma coisa que ainda não está feita etc eu acredito que isso já é uma qualidade imanente ao ato então um ato que se destina à beleza ele já é imanentemente belo justamente pela finalidade imanente inerente desse ato então não é simplesmente uma questão de convencimento ou de postura subjetiva nesse sentido eu acredito que já é realmente uma característica do próprio esforço que tem por destino à beleza é isso que eu queria colocar eu concordo com todo mundo com a verdade essa é a minha nova frase preferida quando a gente está dizendo assim imanentemente a gente a gente pode substituir belo por atraente também no sentido de que para conseguir uma coisa para conseguir tal coisa você faz você faz você faz aquilo que é necessário para fazer tal coisa óbvio é óbvio no sentido de que você é atraído a fazer as coisas que causam que causam a coisa que você quer que cause basicamente isso então assim faz parte faz parte do belo da coisa que é belo que é bela faz parte da coisa que é bela o esforço relacionado então se a coisa atrai o esforço também atrai ponto eu acho que tem uma se olhar no ver eu acho que tem uma uma ligação qualquer deve ter uma palavra que deve ligar as duas porque as duas as duas as duas estão ligadas se o se o homem quer atingir o belo sei lá o belo tem de ser belo será por conseguinte ter de enfrentar entende o que? ter de enfrentar parece que está é uma condição ele tem que ver o processo como digno como belo como bom eu não vejo esse ter de enfrentar como uma condicional mas eu vejo como plenamente substituível por enfrentamento por exemplo é do inglês como strive que é se esforçar o enfrentamento por ser um ato que já possui como como finalidade o belo ele por si só já participa da beleza justamente porque se ele não participasse da beleza ele já ele não conseguiria justamente ser preenchido com o resto de beleza que lhe falta e se ele não participa e se ele não tem a beleza ainda em sua plenitude ele precisa pelo menos ser partícipe da beleza para poder conseguir essa plenitude e participando da beleza ele a tem mas de maneira pouca então tendo a beleza parcialmente ele também tem a feiura tem o oposto da beleza também parcialmente então ele é ao mesmo tempo belo mas ao mesmo tempo também não é belo justamente porque não tem a beleza em sua plenitude mas ele tem como destino justamente a beleza então nesse sentido eu concordo não sei estou tentando arrumar aqui as coisas eu concordo que faz parte de um belo ideal mas não do belo de atingir de dar da performance digamos eu vou voltar para o piano o aprender faz parte de um belo geral mas não do belo de ter aprendido porque ter aprendido já é uma coisa separada do processo quem aprende um instrumento musical por exemplo o objetivo é que o instrumento desapareça então todo aquele processo que você chegou até ali ele participou de uma outra beleza sabe pode ser esse belo universal mas é de uma outra beleza a beleza de tocar é diferente da beleza de estar aprendendo é como eu vejo mas eu acho que esse ter de enfrentar eu acho que isso que isso faz parte da construção do processo o ter de enfrentar está diferente o resumo está diferente do texto belo será também seu esforço porque ali no texto ter de enfrentar eu acho que é uma condição sabe se você não 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 se você não vir que o ter de enfrentar que o enfrentamento do que o processo é belo você jamais vai vai chegar no belo mas eu acho que o belo tem o belo de saber algo tem uma uma atração que faz você superar o processo porque se você sabe você não sabe para onde está indo para onde você quer chegar fica difícil acho que é nesse sentido que ele está falando mas eu prefiro o digno nobre da tradução lá de vocês do que o belo ficar o belo é ruim não é? sei lá pronto olha eu botei uma tradução alternativa eu estou a seguir ela está pior aquela tradução pois na prática no resumo está assim pronto para o homem que se quiseres entender de outro jeito podes entender está igual então eu nós desculpem agora eu fiz besteira pronto aí eu vou passar à frente porque agora vai chegar então a lenda da escrita identificado o que faz a arte retórica verdadeira nota Sócrates que falta agora procurar saber o que convém e o que não convém escrever sobre bem como saber quando a arte é bem ou mal aplicada mas vai lá de escrita o Igor vai ter de sair pronto Igor vai lá valeu pela mensagem boa viagem para apurar o que faz os discursos agradáveis aos deuses Sócrates relata uma lenda que foi transmitida pela tradição pronto então agora a gente vai começar a lenda e já estamos no texto está aí pelo menos conheço uma lenda que nos foi transmitida pela tradição antiga se é verdadeira ou falsa não sei mas se por nós mesmos pudéssemos descobrir a verdade já li né enquanto nós não dizíamos com o que os homens dizem pois bem ouvi uma vez contar que na região de Naukates no Egito houve um velho Deus desse país Deus a quem é consagrada a ave que chamam Ibis e a quem chamavam Thoth dizem que foi ele o velho né o velho Deus que inventou os números e o cálculo a geometria e a astronomia bem como o jogo das damas e dos dados e finalmente ficar sabendo os caracteres gráficos e escrita nesse tempo todo o Egito era governado por Tammuz que residia no sul do país uma grande cidade que os gregos designam por Tebas do Egito onde aquele Deus era conhecido pelo nome de Amon o Amon Thoth encontrou-se com o monarca a quem mostrou as suas artes dizendo que era necessário dá-las a conhecer a todos os egípcios mas o monarca quis saber a utilidade de cada uma das artes e enquanto o inventor explicavam o monarca elogiava ou censurava consoante as artes lhe pareciam boas ou mais foram muitas diz a lenda as considerações que sobre cada arte Tammuz fez a Thoth quer condenando quer elogiando e seria prolixo enumerar todas aquelas considerações mas quando chegou a vez da invenção da escrita exclamou Thoth eis ó rei uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória pois com a escrita descobri o remédio para a memória boa remédio para a memória ó Thoth mestre incomparável uma coisa é inventar uma arte outra julgar os benefícios ou prejuízos que dela virão para os outros tu neste momento e como inventou da escrita esperas dela e com entusiasmo todo o contrário do que ela pode vir a fazer ela tornará os homens mais esquecidos pois que sabendo escrever deixarão de exercitar a memória confiando apenas nas escrituras e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores por meio de sinais e não dos assuntos em si mesmos por isso não inventaste um remédio para a memória mas sim para a rememoração quanto isso é uma crítica de Platão na academia Platão não tinha essa crítica escrita quanto a transmissão do ensino transmites aos teus alunos não a sabedoria em si mesmo mas apenas uma aparência de sabedoria pois passarão a receber uma grande soma de informações sem respectiva educação onde parecer homens de saber embora não passe de ignorantes em muitas matérias e torna-se por consequência sábios imaginários em vez de sábios verdadeiros sim o que eu quero dizer é que na academia o que a gente conhece do diálogo e alguém me confirme dentro da academia Platão era meio contra a escrita ele queria a conversa não é isso? não a gente disser que a gente acredita no hearsay é provável talvez mas é só isso é provável é provável é porque tem um comentário de Aristóteles que fala isso e isso é uma boa esse é o argumento de peso são hipóteses que se aventam a respeito do que acontece do que você não tem muitos dados Lucas eu escrevi um paper que eu convido a Cleias porque o pessoal anda muito excitado com essas teorias porque não parou para pensar muito sobre elas porque sim ou hipótese ou hipótese são suposições dá são hipóteses não são teorias são hipóteses eu chamo-se suposições pode ser porque eu penso num sentido até olha de Leuze-Gattarriano é uma máquina conceitual tu só pedes um milagre inicial se a gente assumir e depois a máquina funciona que é uma maravilha mas o se é para onde a gente devia ficar a olhar calma aí sim mas as hipóteses é uma batalha né cara você você vai levantando as hipóteses a partir do que você tem e isso que a gente está lendo Platão pode nunca ter existido isso é são 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 palavras de um alienígena que ele deixou aqui ou de um autor escrito por várias mãos quem sabe pronto também isso se diz Shakespeare até que está com certeza teve várias mãos eu posso garantir porque quem escrevia eram os escravos porque o cara logo para começar tinha que gravar aquilo lá na cera aquilo não faz um qualquer não estou a imaginar um Platão aristocrata lá o instrumento mais cru a usar a cera não é? pronto acho que as hipóteses têm que ser feitas né isso é o nosso objetivo né e também assim os textos desapareceram depois reapareceram não é? não é? ficaram 500 anos fora dos olhos do ocidente né depois eles reapareceram os árabes guardaram os textos depois eles apareceram né que história você nunca sabe o que você tem né o que aconteceu a 2400 500 anos atrás olha o Lucas botou aí bem a escola de Tübingen e o Reale tem precisamente essa tese essa tese é legal quando pensas em Platão agora gostava que fizesse isso contigo se eu começasse a dizer isso das tuas teorias se eu agora me apropriasse da tua voz Lucas se eu me tornasse alguém importante ao ponto de né olhar para trás daqui a 100 anos e dizer olha ele disse isso e isso não sei o que seria até interessante né porque eu causei algum impacto né mas não será o caso não é? não é? eu acho assim e você e você e você vai estar e você vai estar Lucas desculpa aí só um minutinho você 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 tá sempre revisitando o que os outros disseram tá sempre revisitando isso é ciência né é o vocês conhecem né o de dicto de rei de dicto né você nunca tá falando sobre a coisa você tá sempre falando sobre o que o outro disse da coisa e o que o outro disse da coisa já é uma interpretação sua ele disse isso como você diz Platão diz né isso é só uma hipótese né ele disse isso ele disse realmente isso né eu acho que é sempre uma interpretação desculpa aí ponto final é pois é eu me interesso bastante sobre essa sobre essa possibilidade que surgiu justamente com os relatos de Aristóteles que ele simplesmente fala a coisa que Platão disse com tanto com tanta com tanta ênfase né e inclusive ele fala não é pra defender ele fala pra poder rebater mas aí você pergunta assim pô mas onde que Platão disse isso na obra dele não tem lugar nenhum ele falando isso ele tá falando que falou ainda tá refutando aí surgiu essa ideia de que Platão não escrevia tudo aí surgiu um grande uma grande corrente de investigação recentemente sobre isso daí que formou verdadeiras escolas assim eu tô estudando bastante sobre essas doutrinas porque isso me interessa na minha pesquisa justamente porque Mário foi um um reconstrutor dessas teorias quase que acidentalmente né porque todas as especulações que ele fez acerca do platonismo levou as mesmas conclusões que depois os pesquisadores juntando evidências assim de ordem textual e cotejando os textos e as versões concluíram né então assim a respeito dessas dessas teorizações sobre quais seriam os conteúdos dessas doutrinas aí que Platão supostamente deixava por conta apenas da oralidade e não discutia por motivos pessoais políticos e por motivos ideológicos dele também isso a corrente começou justamente a partir de relatos de outros outras fontes gregas que traziam relatos que ora confirmavam o que Aristóteles trazia nos livros da metafísica especialmente no livro N e também traziam coisas que Aristóteles não havia dito então assim existem essas fontes extrínsecas a Platão que confirmam a existência disso mas existe uma corrente agora mais recente que está tentando reconstruir isso internamente na própria obra de Platão assim se apoiando menos na coesão ou na necessidade de aceitação daquilo que vem de fora de Platão então assim é um trabalho realmente bastante complexo passa por uma minúcia muito grande da textualidade da utilização de vocabulários da análise do percorrer dos argumentos o momento em que certos argumentos simplesmente se interrompem e aí se especula que nessas interrupções são justamente onde se tangeriam pontos que só seriam falados na ordem interna da academia etc então tudo isso já está sendo mapeado e digo que o rigor que esses trabalhos estão sendo feitos e as descobertas que isso daí que estão levando é uma coisa assim muito espantosa é uma coisa está sendo realmente uma novidade assim está sendo as descobertas estão enriquecendo assim bastante estão levantando bastante polêmica dentro do mundo platônico assim recentemente e assim só para passar uma peneirada geral eles estão descobrindo talvez muito mais que o por exemplo Plotino por exemplo na sua recuperação de Platão estaria muito mais próximo do que teria sido o platonismo por exemplo do que se esperava isso é uma novidade que estão descobrindo agora porque todo mundo sempre suspeitou Plotino falava assim não eu sou platônico mas todo mundo fala assim não Plotino fala não tem nada a ver com Platão hoje está descobrindo não que realmente tem a ver sim muito mais do que se esperava outra coisa Platão é muito mais pitagórico do que se esperava então assim todo aquele pitagorismo de Platão que você só encontra lá na fase final da obra dele muito matematizante também pelo relato do próprio Aristóteles que Aristóteles fala ali que Platão identificava as formas com números etc e tinha uma série de entes intermediários entre o mundo das formas e o mundo dos fenômenos sensíveis então não é um dualismo existe uma gradação ali essa gradação já se subsume numa realidade única então Platão não é dualista como se pensava como a gente como a gente subentende pela república várias descobertas estão sendo feitas assim bastante interessante pois é eu ouvi isso na universidade na graduação que eu fiz lá em Nanterre que tinha exatamente isso que ele estava isso que você tudo que você relatou alguém falou isso tem essa e daí ter sobrado textos aparentemente diferentes de Aristóteles e Platão na forma mas eu gostaria você faz o que? faz mestrado Lucas? na verdade eu sou da psicologia mas eu sou um curioso estudante de filosofia estou tentando fazer mestrado agora na filosofia estou participando da seleção só que como eu fiz o projeto em cima da hora vamos ver se vai colar se colar semestre semestre que vem eu já vou ser um mestrando em filosofia mas até lá a gente continua estudando fazendo o nosso dever de casa legal essa pesquisa sobre interessante olha eu me inscrevi para falar para pedir ou não gostam muito dessas hipóteses olha eu tenho um pedido para fazer depois posso responder já com mais tempo mais vagar para mesmo porque já passou até da hora do encontro eu pedia é um pedido por prático para lermos até aqui porque aqui termina mesmo um momento sobre a lenda a lenda termina aqui então termina com o Pedro Paulo estás aí pronto se vocês puderem Jorge tu lês esta parte e o Paulo depois responde e aí termina esta sessão pronto então Paulo prepara aí já Jorge valeu beleza essa essa aqui dizem cara amigo que os primeiros oráculos do templo de Zeus em Dodona foram feitos por um carvalho é evidente que os homens daquele tempo não eram tão sábios como os da nossa geração e como eram ingênuos o que um carvalho ou um rocheiro dissesse tornava-se muito importante com o quanto eles parecessem verídicos mas para ti talvez interesse saber quem disse determinada coisa e de que terra é natural pois não te basta verificar se essa coisa é verdadeira ou falsa tens razão para me castigar com essas palmatoadas mas no que respeita a escrita parece-me que o Teban não tinha razão eu vou tempo para escrever porque já então de saída então tem aqui então o o mito esta lenda na verdade é uma lenda então nesta lenda vou ler para vocês como ela como eu fui interpretando para apurar o que faz dos discursos agradáveis aos deuses Sócrates relata uma lenda que foi transmitida pela tradição havia no antigo Egito um deus chamado Thoth além de inventar os números e o cálculo a geometria e a astronomia bem como o jogo das damas e dos dados ele inventou também a escrita um dia Thoth se dirigiu a Tebas pedindo uma audiência com Tamuz o então rei do Egito Tamuz porém quis primeiro saber a utilidade de cada uma dessas artes assim à medida que Thoth discorria sobre elas o rei Ora as elogiava Ora as censurava consoante as artes de pareciam boas ou más quando por fim sua escrita Thoth declarou Eis ó rei uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória pois com a escrita descobriu o remédio para a memória o rei porém respeitosamente discordou para ele a escrita tornará os homens mais esquecidos pois que sabendo escrever deixarão de exercitar a memória confiando apenas nas escrituras como tal só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores por meio de sinais e não dos assuntos em si mesmos na opinião de Thamuz Thoth não achou um remédio para a memória mas sim para a rememoração mais até segundo Thamuz a escrita não transmite a sabedoria em si mesma mas apenas uma aparência de sabedoria pois embora os leitores recebam muita informação eles a recebem sem a respectiva educação como tal tais leitores não se tornarão verdadeiramente sábios mas apenas sábios imaginários divertido com a lenda Pedro comenta mordaz quando lhe convém Sócrates facilmente inventa histórias egípcias e de outras terras Sócrates porém de pronto retruca na mesma moeda contrariamente aos antigos talvez Pedro queira saber quem disse determinada coisa pois não lhe basta verificar se essa coisa é verdadeira ou falsa reconhecendo como justa a reprimenda Pedro declara que no que respeita à escrita lhe parece que o tebano Thamuz tinha razão então Cédric não quem é que se inscreveu foi o Cédric não é primeiro foi o quê primeiro foi o Lucas eu ia fazer só um comentário que eu acho muito interessante essa tentar interpretar num todo colecionando os outros diálogos de Platão parece que realmente o Platão ele tem essa coisa dos egípcios figurarem como aqueles que privilegiam a memória ou seja o próprio Deus egípcio foi aquele que para remediar a memória dos homens deu-lhes a escrita para que eles pudessem então justamente guardar as memórias dos acontecimentos etc mas isso justamente teria por outro lado a consequência negativa de fazer com que os homens perdessem a memória justamente no momento em que elas não precisam mais utilizar as suas faculdades humanas para rememorar e agora elas se apoiam totalmente naquilo que foi da ordem do escrito na ordem do rememorado então elas se tornam falhas na memória delas se tornam fracas e a sua capacidade de discursar e sua capacidade também de manipular os argumentos se torna fragilizada porque agora ele não tem as de memória ele precisa recorrer aos escritos etc essa é uma crítica que vai ser retomada em alguns outros lugares o Giovanni Rale no momento em que ele vai reconstruir a teoria não escrita de Platão ele coleciona vários desses momentos onde que o Platão ele critica justamente o uso da escrita acentuando a importância de se utilizar o registro da fala não apenas como ginástica não apenas como exercício para fortalecer aqueles atributos que são caros ao filósofo como a memória a arte de colocar os argumentos de rememorá-los de manipulá-los etc e eu acredito que isso talvez seja pensando em termos culturais uma tentativa da Grécia ou dos gregos do próprio Platão impressionado com a magnitude daquilo que traziam os egípcios porque realmente o Platão ele é um admirador dos egípcios é como se ele estivesse tentando virar para os egípcios e falar assim vocês dominam a memória vocês tem muito mais registros do que nós vocês anotam tudo tanto que lá no Critias o que o Critias vai dizer para a memória de Solon quando o Solon voltou lá e falou que ele chegou lá na Alexandria não era na Alexandria era no Egito e o sábio egípcio falou assim vocês são como se fossem crianças vocês não tem memória nenhuma vocês não tem a menor lembrança do que aconteceu com vocês no passado vocês não guardam memórias tudo que vocês tem de mais antigo aconteceu ontem e aí começou então ele a falar sobre aquilo que tinha acontecido há mais de 8 mil anos atrás mas por quê? porque os egípcios eles esculpiam todos os registros nas paredes dos tempos eles tinham aqueles hieróglifos onde eles resguardavam dezenas e milhares de quilômetros de ali de hieróglifos retratando o passado das dinastias de guerras etc isso foi comprovado hoje em dia pela arqueologia eles eram muito neuróticos com relação a notar mas nesse sentido o Platão parece que está sendo crítico no momento que está falando assim vocês guardaram tudo mas quem faz filosofia e quem pensa bem é a gente porque apesar de vocês terem memória a gente a gente não perde tempo com memória a gente não tem muita memória mas por outro lado a gente tem as faculdades a gente consegue fazer filosofia a gente consegue pensar sobre a verdade a gente consegue encontrar os fundamentos a gente está um passo além de vocês é como se eles estivessem tentando rebater os egípcios de algum modo ou seja valorizar aquilo que os gregos tem de bom frente a todo esse legado egípcio que tanto impressionou a Grécia Antiga etc com toda essa cultura não sei se faz sentido mas é a interpretação minha selvagem que eu estou fazendo Olha, botei aí no matpapo fui tentando fazendo nota do que tu ias dizer espero de fato representar o que tu estiveste a falar Cedric tu estavas inscrito não é? Toma a palavra quando precisares também Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquilo que falou que eu vou falar mas duas partes que eu acho muito interessantes nesse mito aí é quando ele fala que os egípcios criaram uma cura para rememoração e não para memória para anamneses e não para menemes o anamneses é como se fosse lembrar a partir de outra coisa por isso que tem esse rememorar não é simplesmente memorar é puxar de volta da memória ou seja quando a gente agora você só vai ruminar agora nem memorizar é mais porque agora você só vai ruminar o que já foi rememorado então você vai rememorar não é isso não? o ponto que ele está querendo dizer eu acho é que os textos eles devem ser usados para a gente buscar as coisas a que os textos se referem ou seja você vai rememorar as coisas usando-se dos textos você não vai lembrar diretamente da coisa da experiência entende? então ele criou um método para isso o texto tem que ser uma plataforma para ir atrás das coisas da realidade do mundo e tudo mais e aí ele está criticando justamente as pessoas que só estudam os textos como se a memória das coisas fosse a memória dos textos e aí lembrei-me do problema da filosofia contemporânea que são os zumbis zumbis filosóficos que é aquela ideia de que como é que eu sei se a outra pessoa tem de fato um mundo interior experiências memórias sentimentos ou se é simplesmente digamos assim o replicante que está reproduzindo o comportamento Oi Luca pode falar reproduzindo o comportamento reproduzindo o comportamento a biblioteca ambulante acho que a Vicena que falava que quando chegou lá na na índia se não me engano falou que as pessoas lá apareciam bibliotecas ambulantes tipo assim tinha um monte de conhecimento mas não mas era aquilo ela só sabia replicar longas e longas longas e longas listas de livros tudo de cabeça mas enfim Exato digamos o chat GPT o chat GPT sabe relatar tudo o que os outros pensam mas será que ele de fato tem acesso ao conhecimento então a ideia é essa uma coisa é você ser especialista nos vários opiniões dos outros saber tudinho relatar mas só porque você sabe digamos assim repetir exatamente verbatim o que os outros falam significa que você tem compreensão daquilo que você está reproduzindo falando e tudo mais e aí ele coloca eu achei interessante eu ver que o grego que nessa frase final como é que estava traduzindo a frase final eles parecem sábios mas não são sábios de verdade no inglês está assim já que eles não são sábios mas apenas parecem sábios aí eu acho que eu coloco uma imagem de sábio alguma coisa assim aí eu fui ver no grego ele coloca assim doxosofoi que é o termo doxa de opinião doxa pode ser opinião pode ser reputação pode ser fama então assim ele diz assim tornar-se-ão doxosofoi e não sofon e não sábios não se tornou sábio mas doxosofon aí eu não sei se ele está querendo dizer tipo conhecedor das opiniões ou com fama de sábios um pouquinho antes quando ele fala assim entrega aos estudantes cadê 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 onde é que está Henrique é 275B 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 quando lhe convém só que eles façam um evento de histórias egípcias e de outras terras abre aí 275B no texto mesmo 275A para B 275A para B 275 aí acho que aí aí eu baixo um pouquinho mas quando chegou cadê está aqui já o final está aqui neste pedaço aqui exato é sábios imaginários ele colocou aí que é doxosofon e antes está para os estudantes transmitem aos seus alunos não a sabedoria em si mesmo é apenas uma aparência de sabedoria novamente está aqui aos estudantes toismatetais sofias doxan doxan que é opinião ou reputação ou aparência também de sábios então aos estudantes o conhecimento das opiniões ou aos estudantes uma reputação de sábios ou aos estudantes isso uma aparência de sábio então é justamente isso você só se torna sabedores dos das opiniões ou se torna apenas famosos enquanto sábios mas não propriamente sábios porque você não se lembra das coisas você só se lembra dos sinais que apontam para as coisas eu achei interessante esse ponto eu acho interessante também notar assim indo um pouco em complemento ao que eu já havia dito que uma das coisas importantes para a gente relembrar quando a gente lê os discursos platônicos é que para Platão o motor que faz a filosofia é o motor da palavra falada não é o motor da escrita a escrita nesse sentido é simplesmente para rememorar como foi colocado mas a filosofia mesmo é feita falando e não apenas falando mas utilizando junto da fala todos aqueles atributos que são treinados através da fala então tipo ainda não havia uma relação com a textualidade na filosofia onde a textualidade ela era parte do processo de criação da filosofia a não ser numa tradição que depois começa se não me engano com os estoicos que eles começam a fazer certos registros relatos uma espécie de um exercício onde eles começam a refletir e pensar filosofia ao mesmo tempo em que eles escrevem e aí começa a surgir uma relação com esses textos que são eu esqueci o nome desses textos que se dá na época o Hadouk fala disso que é uma relação de dialética mesmo onde o texto se apresenta como um fator no processo do pensamento o texto ele passa a ser algum tipo de ele passa a ser constituído de algum tipo de materialidade no processo de produção do conhecimento nesse período aqui em Platão o texto ainda não tem uma materialidade própria ele não resiste ao pensamento ele simplesmente registra fielmente livremente aquilo que é colocado mas mais deficientemente do que a própria palavra porque a palavra ela é animada por aquilo que faz acontecer o discurso o discurso ele é um discurso movente ele é um discurso que se adapta ele é um discurso que busca uma argumentação que ele se move então assim o discurso ele é algo da ordem do movimento ele é algo na ordem do filosofia é o movimento do discurso e o texto nesse sentido ele enfraquece esse processo nosso de treinar para fazer filosófico eu só complementaria que muito muito forte na filosofia socrática platônica é o que falar o que você realmente pensa sobre o assunto não simplesmente falar por falar porque como Aristóteles diz lá a escrita é uma representação da fala e a fala é uma representação do pensamento e o pensamento é uma representação da realidade então assim não é falar no sentido de simplesmente vocifera a oralidade não é simplesmente uma vociferação mas a oralidade entendida como o pensamento ativo jogado em palavras ao vivo e não planejado e escrito digamos vocês já viram um bom orador uma pessoa que realmente domina a arte da palavra que é capaz por exemplo de facilmente produzir de improviso mesmo e em tempo real uma resposta tão bem amarrada com os argumentos tão bem colocados de modo que quando a pessoa fala com você e retruca o argumento que você colocou parece até que ela está lendo um texto que foi previamente preparado para poder te responder é uma coisa eu imagino que a capacidade desses homens daquela época era alguma coisa assim de anormal anormal mesmo de verdade porque eles tinham treinos de memória eles tinham assim práticas de palavras práticas da fala mesmo o tipo de consciência que eles colocavam na fala era uma consciência de outra ordem eles decoravam quilômetros de textos eles decoravam quilômetros de citações eles tinham uma arte de manter a concentração enquanto o outro falava numa tal tensão que eles conseguiam acompanhar um argumento de meia hora a pessoa falando um argumento de meia hora eles conseguiam acompanhar aquele argumento e em seguida fazer uma síntese completa daquele argumento e vim descascando ponto a ponto daquele argumento numa réplica sem perder sem se perder no meio do caminho era um negócio assim absurdo o que esses caras conseguiam na época da palavra eu gostava de eu só queria aqui partilhar eu de fato tenho uma visão bem mais dramática dramática mesmo no sentido de drama aos modos que eu fico a ler o platão no platão está a escrever scripts e os scripts são muito bons diga-se o que se quiser dizer só o fato de continuarmos a falar deles já prova que eles são bons então eles são bons por isso não é? o pessoal nunca esquece isso isso está lá então eu ao ouvir eu vou assim o que fica assim para mim o que fica assim mais o que aparece mais é o convite a agir assim e eu entendo eu entendo a necessidade de tentar dizer tudo todas as nossas pontas estão amarradas eu entendo eu entendo mesmo a necessidade eu não estou a dizer bolota mas isso conflitua com o o lado da outra pessoa que está tentando fazer sentido dessa coisa claro num passado imaginário em que os caras têm todas boas memórias funciona funciona eu consigo imaginar um cenário o pessoal conseguisse vamos dizer reproduzir texto da academia mas é oratória me parece me parece assim um bocado pronto está bem wishful feeling mas funciona agora na prática pelo menos para o público com quem me deparo hoje não me parece que funciona muito bem o cara falar five minutes straight eu não consigo já para não falar tipo 20 minutos straight eu consigo ok vou ouvi-lo para falar porque você tem muita coisa bonita para dizer mas agora todas as falas serem assim não acho que não vai resultar então nesse sentido eu me sinto bem mais socrático como character é um modo de agir e a Sócrates eu estou tranquilo pelo menos para mim ajuda muito que é um passo cada vez nem que leve nem que leve horas como os diálogos mostram 18 horas na república 21 horas e mais 21 horas e mais a gente tem que entender que naquela época os gregos eles inventaram uma prática que para nós hoje seria absolutamente esdrúxula não teria o menor sentido e não funcionaria hoje pois por exemplo eu consigo imaginar assim sim de fato nós temos os testes pelo menos isso temos isso podemos mas eu não acredito que isso seja simplesmente um recurso que foi que foi implementado na escrita dos diálogos tal como por exemplo por exemplo quando você vai ler o discurso do Parmênides diálogo do Parmênides de acordo com o que conta todo aquele diálogo de Sócrates com o Parmênides se é que ele existiu ou não ele é narrado de memória por um cidadão chamado esqueci o nome do rapaz lá então assim os caras vão na casa de fulano de tal porque fulano de tal lembra de cabeça ele sabe dizer tudo cada linha de quem falou de um discurso tem um comentador lá que ele fala o seguinte um estudioso que é um tradutor esqueci quem foi não sei se foi o Ross que ele falou assim gente não se espanta não porque na época existia isso aí mesmo tá existia gente que ia pra praça escutava um diálogo de uma hora e voltava pra casa e repetia tudo então assim é porque o que eles tinham não tinha como anotar você tinha que estudar você não tinha como comprar livro você não tinha como ir lá e comprar um livro pô me mostra aí se é o artigo que você publicou falando sobre isso me passa uma referência não tinha isso você tinha que memorizar tinha que ir pra lá pro público memorizar e voltar pra casa anotar e depois estudar entendeu uma hora que brotava uma figura dessa enorme como um parmênia tipo parmênia a gente tá passando por aqui pô vamos lá ouvir o cara vamos anotar tudo vamos memorizar tudo não dá pra anotar não tem condição de anotar então a gente memoriza então assim era uma coisa realmente era feito isso na época eu queria resgatar como também eram as poesias os grandes poemas e eles eram recitados de memória todos não é pelo menos é assim que descrevem ao Cédrico pode aí confirmar não é porque posso distorcer e não é mas os aedos ficavam com essa tinham essa 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 arte não é essa arte de reproduzir não tinha memórias realmente bem diferentes desde que hoje possamos imaginar e aí olha vejam a hora parámos aqui por razões por força não é do já do da quebra do texto agora o texto vai já na outra direção então vocês querem fazer algum comentário final vejam vocês do vosso tempo já são em Recife 12 e 39 vocês é que devem estar eu estava procurando aqui no Diógenes Laércio para saber exatamente a quantidade mas batendo ouro aqui não está fácil encontrar não mas eu só vou mencionar que diz que quando Platão foi escravizado parece que os discípulos dele compraram compraram por sei lá 30 minas um negócio assim essa história e aí consta que Platão comprou dois livros por sei lá digamos 70 minas ou seja um livro era mais caro do que Platão inteiro é mais fácil treinar sua memória para decorar o que o Platão fala do que comprar um livro para poder estudar porque você vai aprender para o Platão que é você já tem as obras completas exatamente mas faz comprar o próprio as doutrinas não escritas eita que ver eu vou vocês quiserem comentar eu vou fazer um pedido é um pedido curto curtinho se vocês quiserem lá ler o artigo que eu esse artigo que está em leitura eu gostava mesmo de ter assim um feedback dos grandes leitores porque eu nunca vou dizer nada do que alguém quiser dizer porque no fundo o que a pessoa estiver a dizer tem a sua justificação mas num sentido assim prático quando a gente fala assim do que começa a falar de um platão qualquer platão diz pensa fala tá bom mas não fala mostra-me lá onde fala a gente não encontra seja do jeito for ah mas eles tinham probabilidades muitas massa continua a ser tem sempre o gap e o gap o cara não pode preencher ao seu belo prazer agora vou descobrir as doutrinas estão escritas está bem é um bocado o único argumento que eu vejo contra essa quer dizer que eu vejo a favor dessa visão que parece do contra é dizer sim o Platão até merecia que fizessem isso com ele porque ele fez isso com todos os outros caras não é o Platão é o mestre da apropriação da história desde o início da filosofia no que entendi porque eu realmente não sou muito inteligente para poder discutir como é que ninguém fala ou pelo menos dizer no gosto dizer do problema ético do Platão falar por outras pessoas há um cara que existiu e eu agora fiz dele personagem é possível agora eu fazer isso com um amigo ah não vou fazer com o meu professor o meu professor é o Cédric pronto agora já tenho o meu Sócrates o Cédric isso para ti seria o quê? talvez um um tributo ah consigo imaginar isso como uma coisa bonita se for fidedinho é assim que vai falando não agora todas as pessoas oh Cédric eu conheço-te a ti e eu acho a menos eu acho que estou balizado agora imagina tu fazes isso com um cara que tu só conheces de ouvir de rua é pá é sério é pá é sério como você sabe por exemplo que você já não se transformou num personagem que figura por exemplo em exemplos que eu estou dando no meu grupo de Mário Ferreira eu estou dando um exemplo aqui você não sabe você não está aparecendo na TV aparecer no discurso de Sócrates não é aparecer na TV sabe tipo assim para todo mundo ver etc tipo assim capaz que os cara nem sabia que estava aparecendo lá como um personagem no discurso dele sabe mas isso justifica o quê? mas isso justifica o quê? ok Sócrates não quer saber mas o Pelotão fez fez isso e o à vontade com o que fez não é um ou dois é toda uma aquilo é assim entendam isto eu não estou a brincar eu já mandei publicar claro não está publicado ainda mas já está em submissão eu vou dizer Pelotão tem um universo ficcional eu não estou a dizer grave tem aquilo não tem correspondência um com um com o universo que existe não tem não é os personagens que lá aparecem são isso são personagens mas aquilo não é um outro é toda a história da Grécia hoje por exemplo você sabe que o que o Platão falava sobre a doutrina dos Parmênides Parmênides de Ana por exemplo e da escola de Aleia etc tipo errou ele distorceu ele distorceu muita coisa do que ele falou não representa ele não distorceu nada não distorceu nada são os personagens que falam e isso é que para mim a generalidade do Platão ele não se mostrar eu nesse artigo eu termino a propor porque não uma heteronomia em vez de estar-me preocupado eu quero agora descobrir vou fazer psicanálise do Platão parabéns leva-o lá embora vai-te embora com ele porque não me importa não me interessa para mim parece muito mais interessante não é só Sócrates Sócrates aquele personagem não diz não é massa tem texto que sobra para fazer tudo o que a gente anda a fazer se não é Platão se não é Platão é como se fosse mais da ordem de uma prática mesmo do que propriamente de uma intenção em que aquilo seja fidedigno assim a realidade dos personagens olha é um um ambiente que o personagem não pode optar tens essa largueza tens essa largueza para operar para operar eu não vou poder transformar normalmente o dedinho com olhos saídos narizes porque eu não tenho não tenho essas características não é? então eu nunca me vou poder tornar Sócrates o atoniense filho não é? Fenarete porque isso é o esse é o personagem da peça daquela peça que tem ali eu posso me transformar eu posso de fato adotar uma atitude socrática para o meu ser pronto e a mim parece que os diálogos abrem-se como como guias de improvisação o cara está a gente está a ver aqui como a largueza que o personagem tem quando se vê diante claro que eu conheço a salva a maioria haverá mas a maioria vai querer fazer como o personagem do Briciol só a agradecer não como Calicles mas também também os há também aos que se inspiram em querer fazer Calicles o que dá o Nietzsche parece o Calicles todinho parece aqui encontrei o meu personagem você tem essa coisa de pensar como se fosse uma dramaturgia assim o diálogo foi você que falava sobre isso? sim eu continuo falando e estou publicando sobre Sócrates é um super-herói prototípico prototípico porque tu vais ver tem uma história da origem apologia depois ele tem tem um universo fictício ele realmente habita num universo fictício que é partilhado por todos os diálogos todos e Sócrates tem um super-poder é legal que o super-poder de Sócrates é o super-poder que o filósofo precisa de ter aquela aquela aquele travão aquele freio que vai 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 isso não isso eu não posso fazer pronto será que se fosse hoje em dia o Platão escreveria mangás essa foi uma nova para mim eu tinha feito essa associação mas não vejo porque não porque se é o mais exotérico possível essa talvez seja uma das versões mais exotéricas que exista hoje para chegar ao maior público e se quer o público mais interessa que é assim gente que ainda está ainda com depois dessa o Cédric foi até almoçar lá e agora acabou o papo quem sabe vou lhe perguntar depois mas gosto da ideia gosto da ideia do da mangá um Platão escritor de mangá olha como estamos ainda a gravar o Fred deu uma sugestão ótima no outro dia na quarta-feira que é de não tens por que parar de gravar deixa-te a gravar anuncia só que a partir daqui já estamos fora da nossa leitura da nossa interpretação aqui agora estamos numa coda num momento que se segue eu faço essa menção se vocês estiverem de acordo digam botem no bate-papo quem ainda aí tiver sim 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 vamos entrar na coda e abradi fica a gravar à mesma querendo-se ir saiam mas o encontro ficou encerrado agora é a conversa pós-sessão que fica gravada ok finalizamos então nossos estudos de sexta Capê depois eu vou querer trocar uma ideia com você sobre aqueles negócios lá que eu fiquei te enchendo o saco peço até perdão que mandei um monte de mensagem não ainda não li as novas as outras depois eu queria conversar com você se tivesse um tempo é só para você sobre aqueles livros é um livro daquele comentador de Aristóteles que eu estou realmente bem entusiasmado para poder consegui-lo como ele só existe em Portugal porque o escritor era português então quando eu boto naquelas bibliotecas que catalogam o mundo inteiro tipo aquele WorldCat aqueles negócios eles sempre encontram em bibliotecas de Portugal ou quando vendem em lojas ou cebos eles sempre encontram cebos aí pela Europa eu falei poxa o capê está lá quem sabe se ele não indica mas assim sem querer ele incomodar olha indica quando tu souberes diz assim quando tu souberes diz assim tem esse cebosinho indica-me indica-me eu tenho eu tenho eu tenho tu vais disser tu vais disser que pera pera o teu microfone tem um microfone tem um microfone desculpa é que faz o eco e depois é que me baralha me baralha todo nada da tua parte então tu encontras uma referência em qualquer lugar que seja alguém diz ou tu descobres por buscador e diz está no lugar x me diz eu vou lá se tiver assim tipo em lugar de ir eu vou não importa nada faço isso com muito gosto mostras onde está eu vou lá faço pago o que for preciso depois a gente faz conta dos dois então encontrei uma loja apenas que deixa só fazer a coisa curtinha fala primeiro isto é tipo por ordem talvez de estratégias que me parece que seja mais eficaz no meu entender fala primeiro com o Bernardo porque o Bernardo como ele agora já acabou de terminar o PHD e em Aristóteles ele é daqueles que se mune mesmo das ferramentas o que tu disseste de poder achar fácil dentro da obra do Aristóteles daqueles momentos da obra ele tem como fazer ele tem softwares que fazem e ele até partilha sempre abertamente como isso se faz então eu imagino que ele também possa ter esse livro há a possibilidade de ter esse livro e ele sabe por exemplo o Bernardo a ver aqueles lugares onde aparece o livro mas o livro agora a gente só pode pedir emprestado o Bernardo considera as alternativas de conseguir ainda baixar o livro apesar do livro estar só emprestado a ver com muitas aspas então todos esses macetes muito instrumentais eu confio no Bernardo e creio mesmo que vais ficar muito feliz de falar com ele porque ele está de fato muito bem bonito coisa mais descobres isso não funcionou ele não tinha fala comigo outra vez e a gente depois acerta poxa maravilha maravilha vou conversar com ele assim falar com ele é que é mesmo assim como é que eu comecei a usar o Obsidian porque o Bernardo recomendou eu assisti um curso dele e foi pelo Bernardo que eu conheci e comecei a usar foi através do Bernardo que eu comecei a adotar realmente um workflow de escrever em Markdown de me apropriar das ferramentas mais básicas do computador para botá-las a funcionarem na direção da minha pesquisa e foi ele que me apresentou o DeSettleCasten eu não me conhecia eu não avalia a mínima ideia legal então temos bastantes intelectuais aí que estão buscando se munir então dessas ferramentas para o workflow etc porque geralmente a gente faz imagens o contrário das pessoas que são aqueles catedráticos que não entendem direito de computador e se enroscam na hora de fazer uma apresentação como ligar o projetor no notebook sabe as pessoas sim olha o Bernardo é o oposto disso te garanto e como Aristotélico e ele é realmente uma pessoa muito séria eu fico assim uma coisa te garanto que vais gostar de conversar com ele não tenho dúvida alguma o quanto vais descobrir isso ainda está por se saber mas acho que vais descobrir muita coisa ele é de Portugal ou do Brasil? é brasileiro ele é da universidade se a memória não me trai ele é da Universidade Federal de Minas Gerais ele portanto terá de ser doutorado através da Universidade Federal de Minas Gerais talvez talvez seja da UNB teria de teria de corrigir mas fala fala com ele ele como uma vez me disse quando pedi eu chamei a oficina Cleve e pedi para o Bernardo se apresentar e depois a maneira como ele se apresentou foi um ser humano um ser humano que quer descobrir eu achei assim uma coisa tão bonita tão não é é uma pessoa mesmo muito legal bacana valeu para a dica aí Fred está mutado portanto só tem que descobrir o botão de ligar Fred não estamos escutando não estamos escutando não Fred infelizmente é o que eu vou dizer infelizmente quem é que agora levantou a mão alguém levantou venha é talvez o Fred esteja tocando no botão para abrir o do microfone mas o celular não quer ajudar você está situado em qual lugar aí de Portugal tu conheces Portugal para poder usar como referência Lisboa é o simples é a capital eu estou na grande na grande mesmo assim na região na urbana da capital mas eu estou assim bem na periferia porque eu estou em Sintra portanto seria uma Olinda porque funciona do mesmo tipo tem uma serra muito bonita é alta dá para ficar a ver Lisboa de longe pronto não é só para saber porque para caso eu preciso por exemplo encontrar um lugar senão ficaria muito trabalhoso para poder te acionar assim tu dizes achando ah, entendi o lugar do livro porque o livro podia por exemplo estar no Porto o Porto é longíssimo para mim seria Natal para aí fica bem fora de mão mas pronto as distâncias em Portugal também são diferentes e também tem transportes públicos a coisa não é é mais tranquila desta vez botas Sintra e não vais falhar ainda por cima é Sintra é um lugar não sei bem como dizer mas do ponto de vista da divisão da divisão institucional o Sintra é o maior conselho de Portugal em número de habitantes então deu para ter uma ideia mais ou menos está bem bonito está bem bonito e tem muita gente a partilhar coisas muita gente a partilhar normalmente a partilhar está aqui nesta zona é então vou agradecer vocês aí mais uma vez o pessoal que participou pelo menos o pessoal já saiu acho que tem o Fred deve estar tentando falar já pode falar Fred agora já ouvimos só que o som está muito obscurecido Fred o que eu posso fazer eu queria simplesmente perguntar eu teria feito uma sensação de saber quem é esse porra de colega que possivelmente é um FNG o Bernardo Bernardo Vasconcelos não está aceitando não está aceitando não está aceitando que eu fale pelo notebook está com um som muito estranho Fred e é do celular de fato inaudível infelizmente Fred inaudível agora desapareceu completamente eu vou aproveitar oportunidade então para me despedir então despedir ao Fred pessoal que sobrou aí no grupo então acho que já estou indo lá que ainda vou fazer o almoço ainda para começar vamos depois vou ler estes mensagens e dou lá o agradecimento valeu valeu você está copiando o que você comentou por último tanto em inglês como em grego no caso sim aí copiar manualmente é complicado manualmente o que queres dizer do manualmente ah tu queres dizer transcrever 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 entendi tens razão eu concordo contigo é realmente muito muito moroso não sei como é que estás a fazer mas eu estou a fazer assim olha como tu vais ver agora eu tiro isto da frente é que eu no meu caso eu uso o celular como como para escutar no caso que o áudio dele é melhor é entendi já entendi pronto está aí já entendi é porque deu o celular para depois transportares o bate-papo para o computador eu copio na mão a maioria tipo assim algumas coisas eu sintetizo né então quando dizes copias à mão tu copias porque é o que achas que é mais interessante guardar né é tipo assim algumas coisas que vocês falam que automaticamente eu marco mas quando eu tenho dificuldade na compreensão e muitas vezes do áudio aí eu vou no chat e olho aí eu pego do chat ali no caso entendi pronto faz sentido mas é interessante agora almoçar né vale bom almoço e valeu muito por ter estado aqui até mais até semana que vem até mais eu acho que eu ouço o Fred muito lá isso é mesmo é muito louco porque eu ouço o Fred dá uma distância faz sentido eu consigo empatizar Fred pode acontecer de fato não é a internet vem no meu nosso filho como a escrita que você mudou essa 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 isso que tá tamuz né é o tamuz o tamuz é tamuz realmente pra você introduzir uma nova forma de comunicação você tem para iniciar o caminho de estender o acesso de desejo de desejo de desejo porque se não se você simplesmente jogar ele na sua frente ele se transforma como pedra no caminho é melhor continuar de jeito tal Fred pois claro imagino que sim eu não raras vezes chamo palavrões ao computador tipo puta que oh porquê que tu não me dá uma frustração mas Fred olha eu ouço o Fred muito distante e não é bem por isso tem que ir ao banheiro fazer uma pausa estou aqui desde de manhã desde as suas 7 da manhã sem interrupção sem parar tudo de seguida Fred eu vou voltar à sala às 15 de Recife eu agora vou me retirar porque preciso me retirar está bom um abraço grande Fred valeu eu tenho ainda a verificar aqui é isso repetiu pronto à toa valeu Fred até mais valeu valeu valeu